Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes e àqueles que nos acompanham pela internet. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Ricardo, Efraim, Giacomo, Elvio. Saúdo nosso procurador-geral Luiz Eduardo e nosso secretário-geral Daniel Dana. Informo que temos hoje coro de cinco diretores e estamos, portanto, aptos a deliberar. Assim, declaro aberta a sessão da 29ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2022. No dia 12 do 8, encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídio número 12 de 2022, que busca obter subsídios para nortear os critérios que devem compor o normativo relativo à realização de campanhas de consumo consciente com recursos do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEL. Na segunda-feira, dia 15 do 8, às 17 horas, o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica promovem a solenidade de posse do senhor Sandoval Feitosa, no cargo de diretor-geral da agência, e do senhor Fernando Mosna, no caso de diretor da ANEL. A cerimônia será realizada no auditório do subsolo do Ministério de Minas e Energia, em Brasília. Também na segunda-feira, encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídios número 9 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento do submódulo 7.3 dos procedimentos de rede, devido a alterações na base de dados das instalações de transmissão de energia elétrica. Bom, feitos os informes do dia, antes de passarmos para os trabalhos, eu vou abrir aqui, de maneira especial, a palavra ao diretor Efraim e aos demais diretores, dado que hoje é a última reunião pública da diretoria do diretor Efraim e também a minha. Então, acho que é importante a gente fazer esse registro aqui na presença de todos que nos acompanham. Obrigado, diretora Camila. Saúdo também a todos com um muito bom dia. Conforme a doutora Camila bem colocou, hoje, minha última reunião, minha última sentada aqui neste colegiado para a deliberação de processos do setor elétrico brasileiro. E ontem, na mesma forma que falei a todos na nossa reunião de gestão, senhores diretores, a palavra que resume esses quatro anos é gratidão. Gratidão, primeiramente, a Deus por nos permitir ter chegado até aqui. E esses dias, é natural que, e eu até brincando com meus colegas diretores, é natural que a gente fique assim um pouco meio... Não sei se a palavra certa é saudosismo, entristecido, ainda não consegui entender. Mas, uma coisa me veio na cabeça, sempre, que é... Hoje pela manhã, minha família mandou até mesmo um louvor, em que o louvor traz o seguinte trecho. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Isso retrata um pouco esses quatro anos, mas, sobretudo, a minha vida e a minha trajetória. Então, por tudo isso, eu digo que a palavra é gratidão. E, primeiro, gratidão a Deus por ter tido essa oportunidade de estar nessa casa e contribuindo, de alguma forma, para o setor elétrico brasileiro, onde eu decidi, ali, logo, no início de 2023, no final de 2023, iniciar a carreira nesse setor que eu tanto amo. Em segundo, gratidão aos meus pais por terem me dado aí os princípios que carrego a minha vida inteira. São princípios e valores no qual fui forjado para trabalhar e que são oriundos aí dos ensinamentos dos meus pais. E não poderia também, assim como fizeram os demais diretores que aqui passaram, terceiro, um comentário por quem me fez chegar aqui na questão da formalidade. Um primeiro, agradecer a indicação à época do presidente da República, o presidente Michel Temer, que foi quem assinou ali o despacho para o Senado e quem assinou ali o decreto de nomeação e posse, no qual tive a oportunidade de passar esses quatro anos aqui. Agradeço também ao ministro Moreira Franco, que estava na pasta como ministro naquela época e que foi quem conduziu o processo junto ao governo para que, na época, tanto eu quanto o doutor André Peptoni tivéssemos aí as nossas indicações para o Senado Federal. E, com relação ao legislativo, essa semana eu li uma matéria no Valor Econômico falando sobre as indicações políticas nas agências e me assusta, me assusta tal populismo, me assusta tal matéria pelo fato de achar que o colegiado da ANEL é oriundo por concurso público, o que não é. E um exemplo muito simples, o próprio maior corte do nosso país, em que, pese ser cumprido todos os critérios técnicos, é uma indicação política. E aqui faço essa explicação para dar um agradecimento todo especial ao, na época, senador Waldir Raup, do meu Estado, que me ancorou e que me oportunizou estar aqui na agência. As superintendências, a minha gratidão, porque durante esses quatro anos que eu estive aqui foram anos de muita, mas muita aprendizagem. um aprendizado ímpar que, conforme já falei por diversas vezes dos últimos anos da minha vida, foi um crescimento para a minha carreira, um crescimento como pessoa e um crescimento como alguém que, de certa forma, tenta dar um pouco da contribuição para o setor elétrico brasileiro. Agradeço as nossas áreas técnicas, que quantas vezes, mesmo na divergência, mesmo ali discutindo assuntos que muitas das vezes não tínhamos, o mesmo convencimento, mas sempre tive apoio, sempre tive um norte a ser seguido, mesmo no ambiente da divergência, mesmo concordando, uma hora sim, outra hora não, mas eu sempre disse para todos. nunca passei por nenhuma casa e olha que já são mais de 20 anos de vida pública e conheci pessoas com tão grande capacidade técnica como encontrei aqui na ANEL. Aos meus colegas diretores, a gratidão é monstruosa. Aqui na divergência, aqui na convergência, eu cresci muito. Aprendi a ser convencido, aprendi a convencer, aprendi a respeitar as opiniões, aprendi a aceitar as opiniões e aprendi também a dar as opiniões daquilo que eu estava fortemente convencido. Então, aqui, muitas vezes a gente falou e muitas vezes a gente cita que a divergência é um ambiente de crescimento, é um ambiente de boas decisões e um ambiente onde a gente consegue convergir para decisões eu diria justas, mas, sobretudo, adequadas e, nas palavras do Dr. Elvio, sempre sopesando o equilíbrio do setor elétrico. Então, por várias vezes, a gente teve aqui uma série de discussões e que faz com que cada um dos diretores, trazendo a sua devida experiência, trazendo o seu conhecimento, trazendo o seu convencimento, a divergência sempre teve ali o ambiente de criar bons resultados. E o Dr. Elvio, recentemente, falou para a Dra. Camila algo que é interessante, em que, pese a formalidade, escrever voto vencido e voto condutor não quer dizer nada sobre ser vencido ou deixar de ser vencido. Até mesmo o voto que foi, de certa forma, pelo ambiente da formalidade, vencido perante o colegiado no ambiente de divergência, geralmente, ele é indutor de mudanças no próprio voto condutor e faz com que quem esteja proferindo o voto condutor reflita e faça ajustes. Isso é natural e foi o que eu sempre vi aqui nesse colegiado. E, especialmente, também, agora, de forma toda especial, agradecer a todo o meu gabinete. Ninguém consegue fazer nada só. Tivemos os auxílios, o auxílio da superintendência, dos diretores, das nossas áreas técnicas, mas eu diria que ali, dentro do nosso núcleo duro, de decisão do gabinete que a gente constrói o nosso convencimento, sopesando tudo o que nós temos. Pedido de agente, análise de contribuição pública, análise das nossas áreas técnicas, conversa com os demais diretores. Então, aqui, dedico minha gratidão de forma muito especial ao meu gabinete, hoje, formado pela doutora Andréia, formado pelo doutor Dib, doutor Reinaldo, doutora Daniela, doutora Keila, também, recentemente, saindo do nosso gabinete, doutor Rossi, doutora Alexandra, e toda a equipe, a minha secretária, doutora Bárbara, também, que sempre nos ajudou. Hoje, logo cedo, passou na minha sala, doutor Cantarino, também, passou pelo nosso gabinete, doutor Caio, que a todos me ajudaram de forma ímpar e me ajudaram a contribuir e a criar os convencimentos que nós trouxemos para essa casa e que, em algumas vezes, conseguimos conduzir o entendimento para aquilo que acreditávamos e conseguimos convencer os pares, outras vezes, desistimos do nosso convencimento e seguimos os nossos pares. Mas, tudo isso num nível de aprendizado fantástico, que eu acredito que levam para o resto da minha vida e eu tenho certeza que isso sempre vem a nos tornar pessoas melhores. E, por último, eu queria dizer da dificuldade. Todos olham os diretores aqui sentados, às vezes, muitas das vezes, numa simples leitura de um voto, convergimos, e tomamos uma decisão. Mas, atrás, nas nossas salas, nos ambientes técnicos, nas nossas reuniões, para se chegar a tal decisão não é nada fácil. E aqui eu lembro uma situação extremamente delicada, época de conta Covid. Ali a gente conseguiu criar um ambiente onde essa casa, com toda a sensibilidade que teve, conseguiu construir um entendimento que deu equilíbrio para o setor elétrico, mas pensando sempre naqueles mais fragilizados. Mesmo não sendo essa casa uma extensão do Procum. Mas, naquele momento, nós tomamos uma decisão que deu ali um fôlego para aqueles que mais precisavam. e teve um momento ímpar para todos nós, que a gente teve ali um pedido de uma flexibilização do que a gente chama de demanda contratada por parte dos grandes industriais. Onde houve um pedido por parte da associação que representa todos esses industriais, naquele momento, a Brás, onde cinco pessoas, cinco diretores, simples diretores, enfrentaram talvez as pessoas mais ricas desse país, representados por uma associação. E não é fácil dizer não. Não é fácil dizer não num ambiente onde, muitas das vezes, somos acusados de sermos capturados pelo mercado, por uma decisão ou por outra. mas ali o colegiado se manteve forte. Se manteve forte por entender que, naquele momento, quem mais precisava de ajuda não eram os ricos, não eram aqueles mais abastados de uma sociedade, mas sim aqueles que não tinham condições de trabalhar e pagarem as suas contas. Então, ali tomamos medidas e eu digo, foi um momento ímpar para a minha vida porque não foi fácil enfrentar tal situação. E essa casa, de certa forma, se uniu e conseguimos superar de forma majestosa esse momento. E eu digo, foi a decisão mais acertada. Passamos com muito medo do desequilíbrio no ambiente do setor elétrico brasileiro. Tomamos decisões que talvez fragilizou um pouco o ambiente de normas dessa casa, mas tomamos elas todas de forma muito segura, todas de forma muito embasada, o que nos permitiu chegar até hoje e dizer o seguinte, fomos extremamente resilientes no ambiente de enfrentamento da pandemia. E viramos cases no mundo, foram copiados os nossos modelos em vários outros países e isso nos dá um orgulho monstruoso. Gratidão por essa casa ter me ofertado o prazer e a felicidade de ter sido presidente de uma associação internacional que é a Relop, onde nós podemos ali contribuir de alguma forma, não só para a associação, mas para contribuir com países irmãos que falam a língua portuguesa, denominados países lusófonos, em que nós pudéssemos ali estar conduzindo a Relop com apoio de toda a nossa casa, com apoio de toda a equipe técnica da área internacional e que para mim foi um prazer muito grande. Então, resumindo, doutora Camila, eu diria que o que hoje para mim resume tudo isso é gratidão e, por último, também gratidão aqui ao nosso doutor Luiz Eduardo, que representa a Procuradoria, em que quantas vezes nós tivemos várias divergências, vários pontos de que pensávamos diferente, isso é natural do direito, o direito nos dá essa alegria de ter aí uma quantidade de interpretações e possibilidades fantásticas, mas cada um desses pontos de discussão e de reflexão diferente me fez crescer mais e me deu muito trabalho, viu, doutor Luiz Eduardo, porque fazia com que eu tivesse que estudar um pouco mais para poder enfrentar os argumentos e ter um posicionamento também, de certa forma, muito bem embasado, porque, no fundo de tudo, nós estávamos para além de uma reflexão jurídica do que pensar sobre o que nós estávamos decidindo, de qual vestimenta do direito melhor se adequava para aquele caso. Nós não estávamos só a ter essa discussão de quem estava certo ou quem estava errado. Geralmente, por trás de tudo isso, nós temos direitos que ontem mesmo eu falei com os diretores de pessoas, de empresas, de agentes que carregam milhares de pessoas empregadas, muitas vidas que dependem daquilo ali, uma economia que depende daquilo ali. Então, para além das discussões que a gente sempre teve no âmbito jurídico, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que nós estamos fazendo. Mas, sempre, conforme eu disse, a divergência sempre nos faz crescer, sempre nos faz refletir, porque sempre tem um posicionamento do outro lado muito bem fundamentado. E, para manter o nosso convencimento e não ter nenhum receio de voltar atrás e acompanhar o entendimento, refletir sobre aquilo e se dar por convencido ou convencer, a gente precisa ter sabedoria, precisa ter humildade, mas, sobretudo, precisa estudar muito para saber se aquilo que você está acreditando tem algum ponto de sustentação que seja cabível dentro do julgamento daquele processo. Então, agradeço aqui ao Dr. Luiz Eduardo e toda a equipe da Procuradoria. Agradeço também de forma muito especial aos ex-diretores que passaram aqui, que começaram a jornada desse mandato junto comigo, que fizeram ali também o ambiente do meu crescimento ser cada vez mais interessante. Agradeço ao Dr. Sandoval, ao Dr. Rodrigo Limpe, ao Dr. André Pepitone, ao Dr. Cristiano, que passou como diretor, à Dr. Elisa e ao Dr. Júlio César, onde nós tivemos ali um ambiente também de colegiado fantástico que me fez crescer muito e aprendi com cada um deles. Então, só dizer à Dra. Camila, ao Dr. Elvio, ao Dr. Ricardo e ao Dr. Jaco, uma gratidão toda especial. E aqui também, agora por último, aquele que sempre, aquela área que sempre esteve conosco aqui, nos auxiliando nos nossos encontros e dando a devida formalidade e o ritual que essa casa merece para as nossas reuniões públicas. À Secretaria-Geral da Casa, na pessoa do Dr. Dana, mas também gostaria de dar um agradecimento todo especial ao Dr. Ricardo Marques, que recentemente assumiu a Secretaria de Energia, mas foi quem passou aqui quase todos esses quatro anos juntamente conosco. Então, gratidão a todos. Me perdoem se eu tiver esquecido alguém, toda a equipe técnica da agência, todas aquelas pessoas que trabalham na agência e que, ao chegar ali, a gente sempre tinha o guarda para nos dar bom dia. Às vezes, você vinha todo triste, desanimado por alguma coisa, tinha o bom dia. E, na pessoa do Dr. Carlos, que está aqui conosco, agradecer a cada um daqueles que nos trataram bem durante todos esses anos. Aquela pessoa que, no momento de mais dificuldade, você está ali sozinho na sala, aparece o Dr. Carlos com um cafezinho maravilhoso para a gente. A gente já reclamou do cafezinho porque o Francisco comprou um café ruim de vez em quando. mas aquele cafezinho quente aquece o coração de cada um dos diretores e cada um da nossa casa. Então, gratidão a cada um dos senhores. Espero não ter esquecido ninguém, mas saio dessa casa com uma gratidão. E, por último, agradecer a minha família. Ontem, o Dr. Elvis citou uma coisa que, quantas vezes eu deixei de dormir, eu acho que nos últimos dias foram muitos, para dar atenção a julgamentos. E, com isso, fez falta para os meus filhos, fez falta para a minha esposa Silvia, que está aqui do lado da Dra. Andréa. Então, minha gratidão toda especial às pessoas que me acompanharam todo esse tempo. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a todos em nome da Dra. Silvia Esposo de Efraim, a quem eu conheço há bastante tempo. Nós entramos juntos no concurso da Eletrobras. Lá começavam meus passos no setor elétrico e eu queria o dela também. Eu queria usurpar a palavra de todos aqui e vou dizer uma coisa, Dra. Efraim. Gratidão temos nós. Gratidão tem essa casa, gratidão esse colegiado. Gratidão tem o consumidor do Brasil e gratidão tem o setor elétrico pelo tempo que você passou aqui. Mas a vida é assim, cheia de ciclos. Fecham um, começam outros. Então, o que eu quero te desejar é que você tenha muito sucesso, que você tenha bastante perseverança e certeza que vai estar sempre no setor elétrico, vai estar nos perturbando aqui, doutor Elf? Tenho certeza disso com as teses que ele sempre constrói, que ninguém imagina como, de onde vem, mas ele sempre cria um argumento e sustenta, muito bem sustentado. Acho que isso vai contribuir ainda mais, vai continuar contribuindo com essa casa. Lamentar o pouco tempo que eu tive de trabalhar com o doutor aqui, infelizmente foram apenas dois meses, e de antemão colocar aqui a disposição para qualquer coisa, o que precisar dentro dessa casa, conte comigo e pode ter certeza que estou falando em nome do colegiado. Um grande abraço e sucesso na próspera carreira que virá pela frente. Bom, eu prefiro falar na frente do diretor Elf, que ele é o nosso diretor para os assuntos oratórios, ele é uma grande referência nesse aspecto, então, ele sobe a qualidade disso, então, é melhor falar antes para depois não ter um constrangimento aqui em pleno YouTube. o diretor Efraim hoje acaba encerrando um ciclo de uma diretoria de 2018 agora a 2022. Os outros já terminaram o seu mandato ou saíram para outros novos desafios, e acaba assim que outros já também comentaram os outros que já saíram, o diretor Efraim também comentou algumas coisas, foram quatro anos certamente muito mais movimentados que eventualmente outras diretorias passaram, a pandemia não tem só a questão de saúde pública que foi afetada, isso teve consequências no mercado de energia elétrica muito grande, que aí tem que ter soluções fora da caixa, ninguém estava preparado para isso, então, imagino mesmo, claro, trabalhando na época na SFE, a gente estava tão diretamente ligado aos assuntos que estavam sendo tratados naquele momento, mas eu imagino que realmente não foram poucas os dias de sono perdido e de soluções para não deixar literalmente o setor elétrico cair por terra, né, a sua sustentabilidade, então, assuntos como esse da pandemia reflexo da pandemia e também do ano passado a escassez hídrica, certamente demandaram muitas ações de todos os cinco diretores que aqui tiveram e o diretor Efraim certamente contribuiu muito e foi muito exigido dentro desses aspectos também. Cada um dos diretores tem uma obrigação, assim como cada uma das superintendências, que é emitir a sua opinião, está aqui para isso, né, sem nenhum, a soma de pelo menos três opiniões é que vão levar a agência a tomar uma decisão administrativa, ninguém toma uma decisão sozinha, então, da mesma forma que a superintendência quando instrua um processo sugere alguma coisa, emite opinião, e aqui cada um emite opinião, né, não tem o certo, não tem o errado, não quer dizer, como foi o Nernão de gestão, que realmente se todos os processos um dia de RPO forem três a dois, não tem errado, não está errado nisso, cada um ali emite a sua opinião que tem que emitir com as suas convicções, porque a responsabilidade ela é, ela é grande, né, e aí certamente a diretora Camila que está aqui também com quase 90 dias percebe isso, porque uma coisa é você sugerir como superintendência, né, outra coisa, da mesma forma que quem já foi de superintendência adjunta, é muito mais fácil, você acaba sugerindo alguma coisa e tem um titular, tem um respaldo ali, como superintendente já tem responsabilidades a mais e aqui também na diretoria o diretor Efraim sempre exerceu muito bem, o que é legítimo e é muito bom, até em função pelo que eu percebi do seu jeito de ser, querer realmente defender muitas ideias dessa opinião e isso independente se a pessoa defende por meio de falar dez minutos ou um minuto, não importa, opinião é opinião, tem que ser respeitada do seu ponto de vista e quando alguém defende bastante as suas ideias, faz no mínimo os outros ou ratificarem a sua decisão, a sua opinião prévia que se tenha ou então mudarem de opinião, isso daí, ou seja, faz os outros pensarem, seja para um lado de não, realmente estou convicto do que penso, não, vou refletir mais ou seja por meio de um processo de pedir vista para refletir mais ou na hora já ter a sua convicção e certamente o diretor Efraim talvez seja um dos, eu realmente não conheci todos aqueles diretores que tem ali as fotos naquela galeria, mas tem, certamente foi um dos que mais contribuiu de fazer os outros pensarem, de pelo menos não ficarem na inércia a vez de eu ter uma opinião prévia e sem eventualmente querer impor sua opinião e como eu comentei ontem assim, estou aqui igual o tempo, temporariamente igual a diretora Camila em menos de três meses, mas os outros quase quatro anos lá na superintendente de fiscalização sempre tratou com muito respeito, nunca interferiu no sentido de querer que se tratasse um assunto de fiscalização do jeito A ou do jeito B, então, achei isso muito interessante, olha que a fiscalização nos últimos anos passou por algumas questões também bem atípicas, que eventualmente é normal, depois de alguns questionamentos externos que chegam para cada um de vocês, diretores, e às vezes cobranças têm que ser realizadas mesmo. Então, o diretor Freire tem um jeito muito acelerado, assim, às vezes, para quem não conhece, não sei se no dia a dia familiar é assim também, ou se esposa, filhas acabam controlando um pouco e profissionalmente ele acaba tendo esse tipo de questão, o que é muito bom, ninguém está aqui para ser igual ao outro, cada um tem sua característica, cada um, o CPF de cada um acaba levando um tipo de personalidade que tem que ter sempre o respeito pelo que cada outro pensa, não tem, não tem, o diretor Freire comentou, agora há pouco, algo que o diretor falou há mais ou menos semanas, não tem vencidos, vencedores, não tem disso, cada um emite sua opinião, a agência é única, é soberana, como falei, tem três opiniões juntas, quatro ou cinco, vão levar uma decisão administrativa, cada um com base na sua convicção, nos seus conceitos, no que pensa sobre cada assunto que é trazido ou por qualquer agente ou por qualquer superintendência. Então, pode ter certeza que, Efraim, você sai de cabeça erguida no sentido das suas contribuições que você realizou perante a ANEL nos últimos quatro anos, certamente outros desafios virão, você estará aqui debatendo outros assuntos aí no futuro, se um dia fizer aqui sustentação oral, vai ser um grande desafio você falar em dez minutos alguma coisa, e eu quero ver a Secretaria-Geral controlar esses dez minutos, cortar aí, mas é, isso é muito bom, não tem nenhum, faz parte da liturgia, então, agradeço aí pessoalmente a forma respeitosa como tratou lá nos anos da ICFE e como também foi recebido nesse período desde maio até agora, nessa fase temporária aqui que aqui estamos, que é uma característica bem particular, não é a mesma função exatamente ou o mesmo rito que vocês três aqui no caso têm, assim como o diretor é o diretor Tilly, desejo todo sucesso, continuando tendo sucesso pessoal e profissional que encontremos muito ao longo da vida aí, nós estamos todos jovens, então ainda temos muita estrada pela frente e conte com a gente no que precisar, seja do ponto de vista aqui dentro da ANEL ou algum lugar externo que a gente acabar se encontrando por aí. Parabéns. Bom, eu quero iniciar dizendo que pegar essa última observação importante que o Giacomo fez, que somos todos jovens, eu sou o mais jovem, eu sou jovem há mais tempo, então eu sou... Então eu quero primeiro falar, Camila, que você foi um exemplo para todos nós, então eu quero agradecer muito a sua disposição, a sua tranquilidade, a forma como você tratou, tudo o que se passou aqui nesses meses, eu senti um certo sorriso no rosto da Camila, quando ela falou que era a última sessão dela aqui no colegiado, e claro que esse sorriso é o sorriso de realização, então eu acho que a Camila fez aqui um trabalho excepcional, enfrentou durante esses poucos meses que poderiam ter sido muito mais, viu Camila, e você conseguiu aqui enfrentar tantas dificuldades nesses meses, tudo aquilo que, todas as reclamações que a mídia de um modo geral fez em relação a tarifas, que realmente nós reconhecemos que são altas, mas são altas não pelo desejo da ANEL, eu sempre digo aqui que a ANEL numa boa parte dos casos, tarifa é um bom exemplo, ela é mensageira, é ela quem avisa qual vai ser o valor da tarifa, mas tem pouco a, tem pouco de gestão da própria ANEL em relação a isso, então nós tivemos aqui muito mais do que opiniões diferentes por parte da mídia, mas ataques, e a Camila soube muito bem enfrentar isso, e quantas vezes que nós tivemos aqui informações e projetos de decretos legislativos para inclusive tirar competências da agência, e Camila soube enfrentar isso com altivez, foi ao Congresso, enfrentou horas e horas de debates nas comissões do Congresso, e soube sempre fazer isso com muita segurança, pela competência que tem, pela qualidade que tem, e pelo conhecimento que tem da ANEL, pelo conhecimento que tem do setor elétrico, então Camila, você foi uma pessoa que representa muito bem a qualidade da agência, e acima de tudo pela tranquilidade com que fez, e eu digo com muita frequência aqui que nós precisamos fundamentalmente de duas coisas para dizer sim ou dizer não aqui no colegiado, uma delas é convicção e a outra é coragem, então nós precisamos dessas duas coisas igualmente, e temos sempre que formar a nossa melhor convicção, e você fez isso como poucos fizeram, e teve coragem algumas vezes que nós, eu pelo menos, eu não sei se eu teria a mesma coragem que você teve, então você representa muito bem a força feminina, e representa aqui as mulheres da agência, a área que a Camila é superintendente, poucos sabem que ela acumula o cargo de diretora de superintendente, diretora geral a substituta, mas ela está muito bem representada também pela Malu, que está aí, está aqui na nossa reunião, e são duas pessoas assim, excepcionais, representam muito bem as mulheres da agência, então eu quero parabenizar e desejar sucesso, não vou desejar sorte, porque sorte é resultado do trabalho, então eu não vou mais sucesso em tudo que você fará daqui para frente, e eu quero falar também do amigo, estou falando aqui de queridos amigos, uma querida amiga, que é a Camila, e de um querido amigo que é Efraim, mas eu não, eu quero falar do Efraim, mas antes de falar dele, eu quero falar da Silvia, porque aqui a família, normalmente a família, se os agentes sofrem algumas vezes com as nossas decisões, e se nós mesmos sofremos um pouco, com horas que perdemos de sono algumas vezes, as nossas equipes, toda a equipe da agência, mas a família é quem mais tem que suportar a ausência, no caso, a sua ausência, a ausência da Camila, mas a Silvia, que está aqui representando toda a família do Efraim, quero parabenizar, Silvia, dizer que se nós vamos aqui ficar um pouco mais tristes pela ausência do Efraim, eu tenho certeza que você, Amanda, e o Arthur vão ficar muito mais felizes do que estavam até agora, e o mesmo, eu posso falar da Camila, com a Isabela, com o Rafael, com o Henrique, que também vão contar mais tempo com a presença. No caso da Camila, eu acho que nem tanto, porque ela vai lá para a SFF, mas o diretor Efraim, pelo menos por enquanto, eu tenho certeza que terá mais tempo com a família, e eu acho que aqui, acima de tudo, nós temos sempre presente, isso é muito visível no Efraim, muito visível na Camila, que é paixão, eu acho que aqui se defendem conceitos, defendem as convicções, compaixão, o Efraim foi um exemplo disso, com a forma veemente, a forma com que ele sempre defendeu aquilo que pensa, muitas vezes mudando o pensamento médio do próprio colegiado, quantas vezes não mudou o pensamento médio do colegiado, e todos foram acompanhando os seus votos, os seus pareceres, as suas opiniões, algumas vezes pensando diferente, mas sempre com muita paixão, com muita veemência, com muita sabedoria, e eu sempre falo aqui no colegiado, eu acho que é muito importante que a gente tenha ali nas paredes aqui do colegiado, dessa sala, um quadro com a missão, um quadro com a visão e um quadro com os valores da agência, e não é por outra razão que ele está aqui, não é só para enfeitar a sala, é para que nós o tempo inteiro estejamos olhando para aqueles quadros, especialmente para os valores da agência, e o diretor Efraim, ele soube como poucos respeitar aqueles valores, e como ele disse, o equilíbrio, o equilíbrio nas suas decisões, nos seus encaminhamentos, e uma das frases que está ali que é o compromisso com o interesse público, então nós sempre estivemos aqui, todos nós estamos, diretor Efraim, diretora Camila, sempre nas suas posições, nas suas defesas, sempre olharam para aqueles quadros ali, e pensaram ali no compromisso com o interesse público, no equilíbrio, e eu vejo assim que nós não estamos aqui para agradar ou para desagradar, nós estamos aqui para fazer aquilo que nós entendemos que é a nossa convicção, mas muitas vezes nós não, mesmo buscando o equilíbrio, nós desagradamos, agradamos, eu acho que muitos, e também algumas vezes desagradamos, e o diretor Efraim nunca teve essa, olhando para o interesse público, mas sempre pensando no que é o melhor, o que é o mais correto, o que é o certo, e agradando ou desagradando, estamos aqui, e ele fez isso com muita competência, buscando sempre o melhor, mas algumas vezes desagradando, e quantas vezes atacado pelas pessoas que desagradou, ou pelos agentes que desagradou, mas sempre procurando fazer o melhor e fazer o certo. Então, eu acho que aqui nós estamos com uma, não é uma despedida, na verdade, a gente vê aqui até a emoção no semblante de, tanto de Efraim quanto de Camila, e eu tenho certeza de que vocês fizeram, o melhor que podiam fazer, e sempre com a melhor convicção. Eu ouvi uma vez o ex-diretor Geraldo Anel Romeu dizendo que nós temos sempre que fazer com a nossa melhor convicção, e eu sempre trouxe isso como um dos meus valores, fazer com a minha melhor convicção, mas com o diretor Efraim eu aprendi muito mais o sentido dessa expressão, votar e decidir com a melhor convicção. Então, meu caro amigo Efraim, você me ajudou muito a fortalecer isso, porque você sempre defendeu com a sua convicção, eu melhorei muito o meu comportamento, a minha participação aqui no colegiado, ainda tenho muita coisa para melhorar, eu sou um aprendiz, e aprendi muito com Efraim na defesa da sua convicção, e aprendi qual é o melhor sentido dessa expressão, decidir com a melhor convicção. Então, eu quero também dizer que na minha posse, eu disse que algumas vezes a gente lê um artigo e discorda totalmente, eu sempre procuro ler uma segunda vez, quando eu leio a segunda vez, eu começo a achar que pode ser que tem alguma razão, quando eu leio a terceira, eu muitas vezes falo que tem razão total, e com Efraim aconteceu muitas vezes isso, algumas vezes lendo, ouvindo os votos dele, eu falava que o Efraim está completamente errado, e depois da segunda vez, prestando atenção, eu acho que ele pode ter razão, e quantas vezes que eu não cheguei à conclusão de que ele estava totalmente correto, então, eu quero parabenizar você, e dizer que essa forma, nós vamos sentir falta dessa forma espontânea, dessa forma simples com que se manifesta aqui nas reuniões, não só aqui nas reuniões, mas no dia a dia, como você se manifesta de uma forma carinhosa, simples, e muitas vezes alegre, e quantas vezes que nós não rimos aqui no colegiado por uma ou outra tirada do diretor Efraim, sempre olhando, sempre de forma respeitosa, sempre olhando para aqueles dois quadros ali que estão na nossa sala. Então, eu quero dizer aqui para vocês, ainda tem, hoje é terça, ainda temos quatro dias com vocês, então, ainda muito pode acontecer, então, quatro dias, no setor elétrico, quatro dias são longos, é um período longo, mas eu quero dizer para vocês que só desejar uma coisa, tanto para Camila, quanto para Efraim, quanto para Silvia, para a família do Efraim, para a família da Camila, sejam felizes, é isso que eu tenho certeza que foram aqui e continuem sendo felizes, é isso que eu queria desejar para vocês. Obrigada, diretores, antes de fazer meus agradecimentos também, gostaria de abrir a palavra para o nosso secretário-geral e depois para o nosso procurador. Bom dia a todos, diretor Efraim, as palavras serão breves, mas a nossa convivência, ela foi bastante intensa, a secretaria-geral, ela tem esse papel de interagir muito com os diretores, principalmente no cumprimento das formalidades, do rito e da pauta, então, nesse sentido, acho que foi muito bom esse período que nós pudemos conviver. Por diversas vezes a secretaria foi obrigada a cobrar o envio das pautas, dos processos e tudo, não foi nada pessoal, mas é uma parte da nossa missão também. aqui no colegiado, o que pude testemunhar a sua vocação para o debate, sua vontade de sempre estressar os assuntos, eu acho que como os diretores falaram, isso enriquece bastante qualquer decisão e certamente o Jaco tem razão, nas suas tentações orais, eu acho que teremos algum problema com o cumprimento dos 10 minutos, então, desde logo, eu já peço as minhas desculpas antecipadas. Seja muito feliz, diretor, na sua vida profissional que segue e certamente será muito frutífera. E Camila, Camila é uma amiga já de longa data, trabalhamos juntos desde a SRE e eu sou um fã desde há muito tempo, desde que começamos a trabalhar juntos e por isso eu tenho certeza que você como sempre se dedicou muito a tudo que você fez na vida, você também vai continuar desempenhando tudo com o brilho que você sempre teve. Eu acho que sua passagem aqui no colegiado reforçou ainda mais esse seu lado profissional, o seu compromisso, o seu comprometimento e eu tenho certeza que também o seu caminho vai ser cheio de muitos bons frutos pela frente, tá bom? Muito sucesso para jornadas daqui para frente. Bem, senhora diretora-geral, eu vou ter uma posição de respeito em relação à senhora e ao doutor Efraim que as pessoas que me antecederam não tiveram. Eu vou pedir para falar de pé que eu acho que a ocasião merece. Serei bem breve. Não, não precisarei de tanto. Bem, queria primeiro agradecer o convívio com o diretor Efraim e com a diretora Camila. E já que todo mundo falou tantas coisas maravilhosas, chegou a minha vez de não falar coisas maravilhosas. Eu queria registrar uma mágoa muito grande que eu guardo do diretor Efraim. Ele vai se lembrar desse episódio, ele está se escondendo ali, não quer olhar para mim. Foi quando, doutor Efraim, foi trazido aqui para esse plenário o julgamento daquela MP 858, que o senhor votou contra o parecer da procuradoria. E o senhor trouxe o seguinte argumento. Aí eu falei com o ministro do STF e ele tem um entendimento diverso sobre a constitucionalidade. Não sei se era ministro ou se era alguém que conhecia muito bem a Constituição. Eu disse, poxa, Efraim, está de sacanagem. Estou trocando o procurador por um ministro do STF. Enfim, ele votou contra, o doutor André Pepitoni votou contra e isso gerou uma mágoa muito grande. Mas já passou. O doutor Efraim tem uma postura muito questionadora e o questionamento, a dúvida, é o motor do conhecimento. E o que eu queria deixar registrado, assim como o doutor Jacomo falou aqui, não existe vencidos nem vencedores. E não existe convencimento. Isso na agência reguladora não é convencer o outro. Isso é, para mim, absolutamente relevante. o importante é convencer a si mesmo e trazer a convicção aquilo que se entende por correto. Então, agradeço aí, apesar dessa mágoa, agradeço todo o convívio e queria deixar registrado, os advogados que estão aqui presentes sabem disso, que os amigos advogados a gente persegue até o fim, com especial a fim. A gente vai até as últimas consequências, tem um tratamento extremamente privilegiado aqui da parte da procuradoria. e em relação à diretora Camila, eu vou me despedir parcialmente, já que ela continua, imagino, como superintendente de fiscalização econômica e financeira, e queria dizer que ela teve uma atuação brilhante, firme em suas convicções e com a elegância de uma bailarina, doutor Elvio. firme, precisa, porém com bastante leveza. Então, parabéns aos dois diretores que agora se despedem e nos encontraremos muito aí nos próximos meses e anos. Luiz Eduardo, eu quero só lembrar, você que eu sou engenheiro, tá? Eu também. Só um pedido, doutor Camila, só uma pequena parte que, na minha fala inicial, eu quis focar apenas no meu vizinho aqui de colegiado, mas só umas pequenas palavras em relação à sua última reunião pública ordinária, não necessariamente sua última reunião pública, porque pode existir uma reunião pública extraordinária até sexta-feira, então, nunca se sabe, né? Pode ser. Então, assim, quando a gente iniciou aqui essa jornada em maio, eu também, na minha fala, eu comentei no sentido de o desafio, pelo menos, pessoal, para mim, não seria fácil em função de ser um, quer dizer, ser um cargo temporário, de substituição, não tem algo que acho importante para um diretor de agência reguladora que é ter o mandato, que três aqui têm, mas na sua função teria sido, teria a expectativa de ser muito mais desafiador, seria isso, até me deixaria dormir um pouco mais tranquilo, porque a sua função não seria fácil, né? Até pela, pela inovação, foi o primeiro caso, né, de diretor geral que substituto, Mas no meu caso já teve outros dois antecessores, né? E aí, até por questões de que um ainda permanece na agência, eu conversei muito com o Júlio César, né, que é uma grande referência profissional para mim, então, e você não tinha muito com quem conversar, porque você foi e acabou inaugurando esse tipo de função. E o diretor geral acaba tendo, seja ele quem for, atribuições diferentes dos outros quatro, né? Como os diretores aqui têm atribuições diferentes dos superintendentes, titulares, têm diferentes dos adjuntos, e por aí vai, né? Cada um dentro das suas atribuições funcionais tem as suas, aquilo que tem que observar para emitir a sua opinião. E, só que assim, para quem te conhece, você foi a mesma pessoa que trabalhou em outra superintendência, seu superintendente ou não, uma assessora de diretoria e também como agora como diretora geral substituta. eventualmente uma outra pessoa tomaria alguma outra, mentira ou outra opinião, outra decisão diferente? Certamente. Assim como se tivesse alguma outra pessoa aqui também proporia um voto diferente, isso faz parte, né? Da vida, né? E a questão de opiniões de cada um tenha, né? É sempre importante, o diretor Elvo fala a reunião sim, outra também, sobre a beleza da divergência, né? Que é importante e tem que se encarar de forma muito natural no sentido se eu divirjo de alguém e estou falando que eventualmente eu possa ter opinião diferente de outros, como também respeitar a opinião do outro que também tem opinião diferente de mim, uma relação bilateral, uma via de mão dupla. Isso que tem que ser muito importante, né? E você tem a função, o diretor geral e hoje, nos últimos quase 90 dias na sua pessoa, de ser o guardião, né? Do regimento da casa, é o porta-voz da instituição, né? Quando alguém, é o bônus e o ônus, né? Quando alguém, você mal entrou e já foi chamada no Congresso para tratar o serifário, ninguém não chamou outra pessoa, é você mesmo, né? Que estava aí na cadeira, que teve que explicar alguns assuntos lá e assuntos muito sensíveis, né? Do ponto de vista, quando se fala em tarifa, tem repercussão a nível nacional. Então, a partir de semana que vem, né? Quando pode-se chamar que a vida voltará ao normal, não que ser superintendente da ICFF seja normal, mas é só pela relativização. Você certamente vai andar normalmente pelos corredores da agência, né? Tendo um respeito de todos os servidores da casa, você também é uma servidora de carreira, e, particularmente falando, por também o ser, fiquei muito orgulhoso da sua função que você exerceu, a forma como você exerceu e que nos trouxe muito ensinamento para como a gente eventualmente tem que fazer, atuar para poder defender aquilo que a gente acaba querendo fazer o melhor, que é atuar para uma anel, né? Bem fortalecida, conceituada, perante a todo o setor elétrico. Então, tenha boas pedaladas aí nos próximos finais de semana com muita tranquilidade e parabéns, muito orgulho aí do seu desempenho como diretora geral substituta. só um minuto, a Gafi eu acho que foi minha primeiro de não despedir da Camila. Primeiro que nós não vamos despedir da Camila, ao contrário da Frainha, a Camila vai continuar fazendo parte do convívio nosso nessa casa, mas ela está realmente saindo desse carro. E, Camila, eu queria primeiro agradecer a maneira que você me recebeu aqui, foi a primeira diretora que me recebeu, que me deu posse, sempre gentil, sempre educada, sempre leve, sempre firme, mas sempre com leveza, com toda forma que você conduz aqui, com tranquilidade, com bom senso, eu queria parabenizar. Diretor substituto já é difícil, não é, Jaco? Ser diretor geral substituto deve ser muito mais difícil. Eu só tenho uma coisa que eu discordo do doutor Jaco, de tudo que ele disse. Acho que, pelo seu desempenho aqui como diretor geral, dificilmente a doutora vai ficar nessa casa. Eu acho que tem muita gente no setor elétrico, no ministério, que não vai demorar a gente receber um pedido de sessão para voos mais altos. Eu acho que o que você fez na diretoria geral aqui te qualificou a ter voos bem mais altos. não estou dizendo aqui que a surpreendência não seja um voo alto que é importante, muito importante para o setor, mas eu tenho certeza que eu tenho a percepção que a Camila não vai ficar nessa casa por muito tempo. Isso é alguma coisa que me traz essa percepção. Você está falando com muita propriedade. também estou estranhando isso. Se essa sessão chegar até 14 de novembro, eu já adianto o meu voto de negar a sessão. Eu ia dizer isso, a sessão tem que ser aprovada pelo... Eu já estou negando. Honestamente, eu tenho voto contra. Primeiro, o Elvio coloca o seguinte, Tiago, ainda pode muita água rolar. Depois, o Ricardo vem... Não, não sei de nada, não estou dizendo aqui, é pela maneira que ela conduziu essa casa nesse período de três meses. Acho que qualificou ela para exercer cargos maiores no setor elétrico. É só isso. Isso é uma opinião, isso não é fato, não é... Não apurei nada, é só opinião mesmo. Inclusive, como diretora da ANEL. Inclusive, como diretora da ANEL. Eu quero lembrar que o meu mandato é só de dois anos, Camila. É um excelente candidato. Uma observação aqui, que vocês falaram de substitutos, eu sou o substituto, eu sou o mais substituto de todos, porque eu substituí o Rodrigo Limpe, depois eu substituí, agora eu sou o substituto da Camila, porque eu sou o diretor-geral substituto, da substituta, e eu vou substituir o diretor Efraim, porque eu passo a ser o último a votar, porque com a saída dele eu passo a ser o último a votar. Inclusive, já estou substituindo ele nessa cadeira que era dele. Mas, senhores, eu vou discordar do Ricardo e do Giacomo, e vou também discordar do Elvin, porque eu achei que a formalidade era que primeiro passava por um e depois passava por outro. aí o Elvin inaugurou já os dois. Então, eu vou usar aqui da minha vez aqui para também, a gente já teve um convívio com a Camila durante os quatro anos, tanto quando estava na SGT, depois para a assessoria da doutora Elisa Bastos, na sequência, superintendência da SFF, e agora como diretora geral substituta o mandato do doutor André Pepitoni. E, assim como os demais, Camila, desejo muito sucesso na sua carreira, já é uma carreira de sucesso, e eu costumava dizer, e falei isso ontem na administrativa, para aquelas pessoas, assim como da mesma origem que eu tive na vida, que a melhor questão de política social que o país já teve era o artigo 37 da Constituição, onde determinava que tinha que ter concurso público. Então, aquilo ali dava a chance das pessoas mudarem de vida de forma espetacular desde que estudasse. Mas aí vem um problema anterior que precisa ter condições de estudo, enfim. E, agora, fazendo um exemplo agora de lei que promoveu algo espetacular, nesses últimos 90 dias, é a questão da lei do diretor substituto, para a questão das mulheres. A movimentação da doutora Camila para a diretoria geral trouxe também oportunidades de a gente experimentar novas mulheres no ambiente de cargos relevantes. O doutor Giacomo abriu espaço para a doutora Jaqueline, que eu digo que é uma das superintendências mais, eu diria que é a mais sensível e nervosa da agência do ponto de vista, porque é ali onde tem as fiscalizações que a gente mais julga aqui. Na sequência, houve a abertura por parte da doutora Camila para a doutora Malu ser a superintendente da SFF e talvez nunca tivéssemos tido tantas mulheres em posições tão relevantes. Doutora Camila, diretora-geral, primeira diretora-geral da ANEL e a gente ter, talvez seja também a primeira superintendente da SFF mulher. Não teve anterior, a Tiziana já tinha sido, a SFF já era Tiziana. Então, assim, a gente deu oportunidades, a gente não, a lei deu essa oportunidade que acabou culminando com a presença de mulheres, algo que a gente vem, de certa forma, há muito tempo brigando e estimulando que seja assim. Mas, aqui fica uma fala que ontem o doutor Luiz Eduardo colocou de forma muito maestrosa, ainda há pouco, e de pé. A leveza. veja que, nos últimos dias, a gente teve aí uma série de turbulências no setor, imprensa o tempo todo, e as decisões foram tomadas com leveza, mas não deixaram em nenhum momento de serem decisões firmes, com um nível de convicção que é próprio da doutora Camila e que ela agiu nas competências que é da diretoria-geral e não se quedou a agir. E o doutor Elvio sempre fala, cita aqui um exemplo, a questão do efeito suspensivo de uma decisão do colegiado. Eu lembro, até o doutor Ricardo veio comigo e perguntou, mas não pode. Eu falei, não, está no regimento. Ela pode, sim. Ela pode e exerceu. e exerceu, aí o doutor Elvio sempre fala, com muita coragem, que aí o doutor Elvio disse, talvez eu não teria tido, mas a gente respeita, a gente comulga da ideia de que o que tem que ser feito é aquilo que a gente melhor acredita. E ali, no caso, era só a sua caneta e a senhora não teve nenhum momento de hesitação. Tomou a decisão que acreditou e que acredita ser a melhor decisão naquele momento. Então, eu digo que a sua determinação, a sua leveza em conduzir a diretoria geral são dois pontos que vão marcar na sua trajetória e que eu não tenho dúvida, assim como nós escutamos ontem. dá um orgulho enorme para todos os que são da carreira da casa. E mais, dá orgulho para todos nós do colegiado por saber que esse colegiado é um colegiado que cada um pensa diferente e não tem receio algum de manter as suas posições diferentes, independente de quem quer que esteja lá do outro lado, se é para um lado ou se é para o outro. Então, só parabenizar a doutora Camila por toda a sua trajetória. Ontem, a senhora bem colocou 88 dias, mas eu diria que foram 88 dias extremamente intensos e que eu não tenho dúvida, marcarão aí a sua trajetória e com isso lhe desejo todo o sucesso do mundo que seja aí uma carreira ainda mais brilhante do que foi até agora. Bom, muito obrigada a todos pelas palavras, diretores. Pedir um pouquinho só de mais de paciência de todos que estão nos acompanhando. Hoje é um dia de homenagens, é importante a gente fazer esses ritos de fechamento de ciclo, de recomeço, agradecimentos, a gente nunca faz nada sozinha. Então, eu preciso primeiro agradecer os meus colegas de colegiado, o diretor Elvo, o diretor Ricardo, o diretor Giacomo, o diretor Efraim, pela generosidade e pelo respeito que tiveram comigo. Foi um prazer enorme trabalhar com os senhores. Eu aprendi bastante, foram 88 dias, mais 88 dias que valeram por um ano, eu acredito. foi um grande aprendizado para mim. E eu estou com esse sorriso no rosto, mas é de missão cumprida mesmo. Eu acho que eu tinha uma missão aqui muito importante que é de representar os servidores da ANEL e representar as mulheres na liderança. Então, eu vim com uma carga de responsabilidade muito grande mesmo. Então, eu acho que a sensação é de missão cumprida. e eu agradeço todos aqueles que me ajudaram nessa missão, no cumprimento dessa missão. É impossível eu nominá-los aqui, mas cada um de vocês que me ajudaram, se colocaram à disposição para me ajudar, mandando mensagem, aguenta firme, fico à disposição para te ajudar no que for preciso, parabéns. todos aqueles vocês sabem quem são. Muito obrigado por terem estado juntos comigo nesse período. Eu também gostaria de agradecer aos nossos ex-diretores, André Peptoni, Elisa e Sandoval, que junto com o diretor Elvi, o diretor Efraim, depositaram confiança em mim e a oportunidade de estar aqui nessa posição de diretora-geral substituta, como o diretor Ricardo falou, foi uma excelente oportunidade de crescimento profissional na minha carreira, que eu não imaginava, mas que eu assumi como uma missão mesmo para o bem da instituição. Então, muito obrigado. Gostaria de desejar sucesso ao diretor Efraim e em nome da ANEL agradecer pelos serviços prestados à instituição, por toda a dedicação. A gente sabe o quanto o sacrifício exige estar aqui sentado numa cadeira da diretoria. Então, parabéns pelo seu trabalho, sucesso, que Deus lhe acompanhe e ilumine seus caminhos nos seus novos desafios. Eu também gostaria desde já de desejar sucesso à nova diretoria da ANEL, que se forma a partir do dia 15, agora de agosto, com o nosso diretor-geral, Sandoval, e o diretor Fernando Mosna, aguardando apenas a chegada da diretora Agnes em dezembro. Então, gostaria de desejar a eles um excelente trabalho. Contem conosco, contem com a casa, estamos juntos, temos muitos desafios aí pela frente. E vocês podem contar sempre com os nossos, com os servidores da casa para esses desafios. De fato, é muito orgulho para a ANEL ter um diretor-geral servidor da casa, mas, como o diretor Efraim disse há pouco, também é muito importante que a composição da diretoria seja uma composição plural e diversa, que tenha representantes do mercado, que tenha representantes da academia, que tenha representantes de outras instituições públicas. É nessa diversidade, nessa pluralidade de opiniões, de vivências, de experiências, que a gente vai conseguir alcançar a nossa missão, que é o equilíbrio das nossas decisões aqui em prol do setor elétrico. sempre respeitando as divergências, sempre com muito respeito às divergências, que faz parte do processo, é um processo construtivo, é importante que haja divergência, isso é muito importante que seja dito. E, é claro, preciso agradecer aqui ao meu gabinete, liderado pelo Rodrigo Coelho, o gabinete da transição, que a gente chamou. Muito obrigado por estarem comigo nesse período. Foi muito... O apoio de vocês foi essencial para eu ter a segurança para a tomada das decisões tão importantes aqui que eu precisei tomar. Então, esses... Eu faço questão de nominá-los. Então, além do Rodrigo Coelho, toda a equipe de assessores que esteve comigo nesse período, o Tiago Roberto, o Leandro Cacheta, a Lívia, o Luciano Grossi, o Cristiano, o Cadu, as secretárias, Thais, Chayane, o Gleison, a Ana e a Cris também do apoio. Muito obrigado por tudo... Pela forma que vocês me receberam. Eu me senti muito à vontade e... Pude ter todo o apoio que eu precisava para tocar essa missão. Também gostaria de agradecer à Procuradoria. Eu sempre fui uma admiradora do trabalho da Procuradoria. Eu costumava brincar que, se eu não fosse economista, eu acho que eu gostaria de ser procuradora. Eu acho que é uma missão muito importante aqui para nós, da agência, ter todo o apoio da Procuradoria que a gente precisa. Eu gosto muito de conversar com os procuradores. É muito bom ter essa troca. a gente sempre aprende bastante. Então, muito obrigada, Luiz. Em nome de toda a equipe, eu agradeço. Em seu nome, eu agradeço toda a equipe da Procuradoria pelo apoio que vocês dão para a agência. Também gostaria de agradecer especialmente a equipe da SGE, liderada agora pelo Daniel, mas também na figura do Ricardo Marques, que agora está no Ministério. É um trabalho excepcional que a Secretaria faz, só estando aqui para saber toda a preparação que se tem antes de uma reunião pública, com a publicação das pautas, agora aqui, online. O trabalho que toda a equipe faz é sensacional. A gente precisa desse apoio e a gente fica bastante seguro aqui para tomar as nossas decisões com todo esse apoio. E depois também, com a publicação das atas, com a publicação dos atos. Então, é um trabalho muito importante que todos fazem. Também, não posso deixar de agradecer a minha família, em especial o meu companheiro de vida, minha mãe, minhas irmãs, meus filhos, que seguraram a barra nesses três meses. Esse apoio que eu tive também foi muito importante, foi essencial. Para mim, não conseguiria sem o apoio deles. E, por fim, eu gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres, porque, de fato, eu recebi muitas mensagens de colegas minhas de trabalho, de profissionais já consagradas no setor elétrico, experientes, que me deram apoio, que me parabenizaram, me incentivaram. E eu tive essa importante responsabilidade de ser a primeira diretora mulher. infelizmente, isso ainda é um motivo de admiração e de espanto, a primeira mulher como cargo de diretora geral, mas eu acredito que a gente está avançando muito, está ocupando nossos espaços, então, isso em breve vai ser normal, porque tem que ser normal mesmo. Todo mundo tem a ganhar, mas eu queria deixar essa mensagem especial para as mulheres, na verdade, não só para as mulheres, para todos, para os homens também, porque eu acho que a gente não muda nada sozinha, então, a gente precisa dar a ajuda dos nossos companheiros, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, filhos, nesse processo de construção que as mulheres têm caminhado já a longa data, alguns milhares de anos, eu diria, que são nesse processo, mas a gente está evoluindo, mas a mensagem que eu queria dizer é que ainda existe uma cobrança muito grande da mulher, do ideal da mulher perfeita, que não existe, na verdade, da mulher maravilha, que consegue fazer tudo, então, assim, a gente precisa do apoio de todo mundo, e a gente tem, e a gente tem, e a gente tem o direito de errar e de falhar também, nós somos de carne e osso, então, a gente está aqui para isso, é errando que a gente vai conseguir crescer, e eu acho que a gente tem que se livrar desses estereótipos que tem, de mulher frágil, de mulher romântica, acho que a gente tem que tentar fugir desses estereótipos que isso não ajudam em nada, a gente, pelo contrário, isso só limita as nossas vidas e até coloca em risco as nossas vidas, então, eu peço a ajuda de todos para a gente tentar fugir desses estereótipos, e aí, eu deixo uma mensagem final aqui, eu não sou muito de fazer citações, mas eu peguei um trecho de uma música de uma cantora e compositora inglesa que eu admiro muito, que é a Josie Stone, e ela fala assim, I've got a right to be wrong, eu tenho direito de estar errada, my mistakes will make me strong, meus erros vão me fazer mais forte, então, é isso, não tenham medo de errar, tenham coragem de assumir os desafios e deem o seu melhor, é isso, muito obrigada, bom, agora, depois de tantas homenagens, podemos seguir aqui com nossos trabalhos, porque a nossa pauta hoje é longa, e animada, e animada, promete, então, agora, feitas as homenagens do dia e feitos os informes do dia, vamos agora deliberar a ata da 28ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 2 de agosto de 2022, se todos concordam com os termos da ata, por favor, permaneçam como estão, assim, eu declaro aprovada a ata da 28ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022, agora, solicito ao nosso secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e as ordens de julgamento do dia definida por esta presidência. A pauta dessa 29ª Reunião Público Ordinária de Diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 4 de agosto, contendo 59 itens, sendo que os itens 14 e 59 correspondem a itens de bloco. E, para esses itens, atos e votos foram disponibilizados previamente no momento da publicação desta pauta. A pedido de destaque para os itens 16, 17 e 25, foram retirados da pauta os itens 1, 30, 31 e 32 e a pedido de sustentação oral para os itens 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16 e 17. Dessa forma, a ordem de deliberação definida por esta presidência será iniciada pelo bloco, na sequência, os itens 4, 10, 9, 3, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 25, 2, 5 e 6. Era isso, senhora diretora. Bom, agradeço ao secretário-geral e agora submeto aos senhores diretores os itens remanescentes do bloco para julgamento. Informando que no item 57, como tem um voto visto que acompanha parcialmente o voto do relator, a gente tem que proclamar qual voto que a gente acompanha. Então, em votação. Só um pedido de esclarecimento, doutora. Esse voto visto é aquela da melhoria da ISACETEP em que foi feito um ajuste em comum acordo e que tirou 70 milhões de melhorias ali. E aí, acho que cabe até fazer aqui um esclarecimento disso. A gente estava falando em quase 500 milhões de melhorias e a minha reflexão era simples. Aquela reflexão que a gente sempre tem aqui até discutido na última reunião em que a própria ISACETEP trouxe aqui a sustentação com relação ao leilão, porque quando a gente dá melhorias e reforços, a gente está falando em receita cheia, não tem o que a gente tem no leilão de exágio. a minha avaliação e a minha crítica era bem essa, em que fim, em que pese chegaram aqui ao final e a gente chegasse à conclusão, então, dos 500 milhões, a gente, próximo de 500 milhões, foram retirados próximo de 70 milhões por entender que ainda não era o momento, não era devidamente adequado para a deliberação. Mas isso, houve um ajuste entre todas as partes, inclusive com a SCT. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco e voto, acompanho o voto de vista no item 57. Eu também voto pelos itens remanescentes do bloco e, com relação ao item 57, também acompanho a proposta do voto de vista. Eu aprovo o bloco. Bom, eu também aprovo os itens remanescentes do bloco, acompanhando o voto de vista no item 57 e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, por maioria dos votos, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 29ª Reunião Público Ordinária da diretoria de 2022. Agora, eu solicito ao secretário-geral que anuncie o primeiro item para julgamento desse colegiado. Item 4, processo 48500-0375-2019-83. Proposta de abertura de segunda fase de consulta pública, número 45 de 2019, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da norma que estabelecerá os critérios operativos para redução ou limitação de geração do sistema interligado nacional, sim. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Por meio da consulta pública número 45, realizada entre os dias 12 de dezembro de 2019 e 18 de março de 2020, a ANEL, em processo então, sob a relatoria da diretora Elisa Bastos, Silva, recebeu contribuições para a edição de norma que trata dos critérios para redução ou limitação de geração de usinas despachadas centralizadamente pelo ONS no programa PDP, que é o Programa Diário de Produção, após o processamento do modelo computacional de 100 e em tempo real. Em 30 de maio de 2022, na 21ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria em função da saída do término do mandato da diretora Elisa. em 4 de agosto de 2022, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, a SRG, emitiu a nota técnica número 94 com análise das contribuições dessa consulta pública e com proposta de emissão de regulamento sobre o tema ao relatório. Procuradoria. Senhoras e diretores, a Procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública. Trata-se da análise das contribuições recebidas na CP45 referente aos critérios de redução ou limitação de geração a ser realizada pelo ONS na programação da operação após o processamento do DCEM e na operação em tempo real. Essa consulta pública recebeu contribuições de 21 agentes, instituições e associações setoriais. De acordo com a análise da SRG, essas contribuições de certa forma foram bastante homogêneas. Na sua maioria houve concordância dos contribuintes quanto ao estabelecimento de critérios objetivos e transparentes para o ONS e proceder à redução ou limitação de geração de usinas despachadas centralizadamente a partir de racional econômico. A discordância quanto à possibilidade de rateio dos efeitos comerciais da redução ou limitação de geração entre os agentes geradores. De forma sintetizada, havia duas propostas de decisão a ser tomada na CP número 45. A primeira referente ao estabelecimento de critério para definição das usinas que terão a geração reduzida ou limitada com vistas a proporcionar maior racionalidade econômica na operação do sistema interligado nacional e a segunda referente à distribuição dos efeitos comerciais advindos desta produção reduzida entre as usinas indicadas pelo ONS. Faço inicialmente a análise da segunda proposta de decisão a distribuição dos efeitos comerciais da redução da geração neste tópico tendo em vista que a ANEL está em processo de regulamentação do direito de ressarcimento de constranofe para as diversas fontes de geração entendo em consonância com a recomendação da SRG que devemos regulamentar esse tema nos diversos processos em instrução pela ANEL conforme consta da agenda regulatória 2022-2023 a atividade 40 trata de regulamentar o costranofe de centrais geradoras solares fotovoltaicas e a atividade 41 de regulamentar o costranofe de centrais geradoras hidrelétricas no caso de usinas eólicas a ANEL publicou a resolução normativa número 927 de 22 de março que estabeleceu procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por consta e nof de usinas eólicas e a regra de consta e nof de usinas termoelétricas está posta há mais de uma década desta forma entendo pertinente que a distribuição dos efeitos comerciais da redução ou limitação da geração das usinas do sistema interligado nacional sejam estudados nesses processos específicos passam então a análise da outra proposta de decisão que é o critério operativo para redução ou limitação da geração a ser aplicado pelo ONS nas diversas usinas neste tópico a SRG teve o desafio de buscar um método objetivo cujas várias tomadas de decisão para redução de geração serão realizadas pelas equipes do ONS que operam o SIM o SIM é o sistema interligado nacional em tempo real desta forma com as atribuições e responsabilidades que tais equipes já possuem não é adequado que o regulador apresente regras complexas com algum grau de subjetividade não há como esses operadores terem cadernos de regras para serem consultados durante a operação em tempo real do sistema desta forma a SRG propôs uma referência de classificação com base no que já é aplicado pela ANEL para a caracterização de costanoff de usinas eólicas disposto na resolução número 927 de 2021 conforme as definições a seguir a primeira razão de indisponibilidade externa motivados por indisponibilidade em instalações externas às respectivas usinas ou conjunto de usinas em segundo lugar razão de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica motivo esses motivos são a confiabilidade elétrica dos equipamentos pertencentes a instalações externas às respectivas usinas ou conjuntos de usinas e que não tenham origem em indisponibilidade dos respectivos equipamentos e por fim razão energética motivados pela impossibilidade de alocação de geração de energia na carga para as reduções ou limitações de geração motivadas por razão energética o INS deverá atender preferencialmente a ordem das usinas divididas em blocos bloco 1 2 e 3 essa sequência respeita o critério de redução ou limitação de geração na ordem do maior para o menor benefício para o consumidor por meio da redução de encargos do serviço de sistema conhecido como ESS as usinas do bloco 1 são aquelas em que a redução ou limitação de geração por parte do INS reduz total o total de encargo de serviço de sistema que será pago pelo consumidor encontram-se no bloco 1 as usinas termoelétricas com custo variável unitário não não custo variável unitário não nulo despachadas com a titulação de segurança energética as usinas termoelétricas com CVU custo variável unitário não nulo despachadas com a titulação de ordem de mérito de custo quando o CVU é maior do que o preço de liquidação das diferenças o PLD e os casos em que há importação de energia elétrica sem substituição de usina termoelétrica dentre as usinas deste bloco o INS deve optar por limitar a geração na ordem da usina que mais reduz o encargo de serviço de sistema para a que menos reduz esses encargos no bloco dois estão as usinas cuja consequência da limitação ou redução da geração não aumenta e tampouco diminui o encargo de serviço de sistema nesse bloco haverá uma ordem preferencial de priorização de redução ou limitação de geração o primeiro conjunto a ter a geração reduzida é formado pelas usinas hidrelétricas com capacidades de armazenamento o segundo conjunto é formado pelas usinas termoelétricas com inflexibilidade vinculada respeitando as restrições associadas aos requisitos de cogeração declarados no modelo de curtíssimo prazo o terceiro conjunto é composto por usinas termoelétricas despachadas por ordem de mérito de custo em que o CVU é igual ao PLD o último conjunto é formado pelas usinas hidrelétricas convertimento turbinável sem capacidade de armazenamento usinas eólicas e usinas solar fotovoltaicas neste último conjunto o INS deverá efetivar as reduções ou limitações de geração de forma distribuída entre as fontes e usinas com o objetivo de se atingir em alguma medida homogeneidade entre as usinas dos montantes de energia reduzidos ou limitados no bloco 3 constam as usinas cuja limitação ou redução de geração impõe ônus ao consumidor com aumento do encargo de serviço de sistema são os casos das reduções das usinas termoelétricas despachadas por ordem de mérito de custo quando o PLD é superior ao CVU e a importação de energia com substituição de usina termoelétrica neste bloco as reduções ou limitações de geração deverão ocorrer na ordem da menor para maior imposição de custo de encargo de serviço de sistema ressalta-se que as reduções ou limitações de geração dos três blocos deverão atender as condições de tempo de permanência desligado características de rampa e geração mínima que permitam o retorno da usina para atender a necessidade do sistema interligado nacional todos os critérios econômicos a serem aplicados para a separação dos blocos um, dois e três deverão ser precedidos do requisito de segurança operativa a ser analisado pelo ONS que inclui respeito a restrições das usinas hidrelétricas e bacias hidrográficas atendimento a requisitos de controle de tensão controle secundário de frequência realizado por unidades geradoras participantes do controle automático de geração inércia do sistema atendimento a limites sistêmicos para intercâmbio entre regiões carregamento de equipamento previsibilidade de curto prazo e variabilidade da geração e despachabilidade despachabilidade palavra difícil assim de forma resumida essa é a proposta de regras para as reduções ou limitações de geração motivadas por razão energética passo então para as regras para a razão de indisponibilidade externa e confiabilidade elétrica que são as seguintes para essas duas caracterizações ou seja indisponibilidade externa e confiabilidade elétrica o INS deverá atender como critério de priorização a ordem decrescente de sensibilidade da variação de geração das usinas em relação ao fluxo de potência transmitido que se deseja controlar essa é a contribuição do INS que mostra que o uso de redespacho de geração nas usinas com maior sensibilidade minimiza o montante de corte a ser realizado nas usinas elegíveis favorecendo a otimização energética do sistema e redução de manobras operativas na operação em tempo real desta forma apresentadas as regras entendo adequado a abertura de uma segunda fase da consulta pública número 45 para receber contribuições à minuta de resolução normativa que está anexa a este voto que visa definir os critérios para redução ou limitação da geração pelo INS na programação e operação de usinas despachadas centralizadamente conforme descritos neste voto e detalhados na nota técnica número 94 da SRG que está presente nesta sessão nesta reunião pública com a presença do superintendente Alessandro Cantarino e da equipe técnica da área a quem eu agradeço já todo o trabalho que foi feito para que chegássemos a essa proposta também de estar aqui Felipe Calabria Patrícia e eu quero aqui elogiar o trabalho que foi feito num assunto complexo aliás um assunto muito complexo então essa razão inclusive de nós abrirmos uma terceira uma segunda fase da consulta pública para aprimorar aquilo que estamos propondo inicialmente como resolução normativa passou o dispositivo diante do exposto que consta no processo número 48.500.000.375.2019.83 voto pela abertura da segunda fase de consulta pública número 45 de 2019 pelo período de 11 de agosto a 26 de setembro de 2022 para obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da norma que estabelecerá os critérios operativos para redução ou limitação de geração no sistema interligado nacional Em discussão Eu só queria acrescentar o doutor Elva assim há muito essa regra é posta então a gente precisa e de lá para cá as características do setor elétrico principalmente na geração ela modificou muito com a entrada das fontes intermitentes e então acho que pertinente a gente reavaliar junto com a sociedade com os agentes uma metodologia que dê conforto ao ONS em fazer essa definição de quem deixar de gerar por um ou por outro motivo acho que é oportuno a gente abrir essa consulta pública só fazer um comentário mas primeiramente parabenizá-lo doutor Elva porque não é um tema tão simples ele é um tema extremamente sensível para o setor elétrico olha o que a gente está estabelecendo olha o que a gente está a tratar critérios operativos para a redução do limite de geração do sistema interligado nacional e a gente sempre comentou com relação a liberdade técnica que tem que ter o operador isso é bem verdade sob o ponto de vista de segurança energética mas essa liberdade não pressupõe que não haja previsibilidade porque dá para convergir previsibilidade com a liberdade de operar o sistema mediante todas as complexidades que o sistema tem e por que que eu falo isso por uma motivação muito simples né eu defendi uma época doutora Camila e demais diretores que no conselho do operador nacional do sistema a ANEL deveria ter assento mesmo ele sendo regulado é uma regulação de forma especial por que isso? porque o regulador ele tem uma visão de modicidade tarifária a gente pode escolher andar de Ferrari podemos mas precisamos ter condições de pagar a Ferrari ou podemos andar num Corolla que vai nos levar ao mesmo caminho e vai ser algo mais em conta para quem tem que pagar então vejam que o que se busca aqui é previsibilidade porque tudo aquilo que foge ao escopo natural a gente sempre está falando em agregar algum tipo de receita para alguém que resulta num custo para o sistema e que no final do dia quem paga é a dona Maria e o seu João sempre vai ser assim e eu costumo o doutor Elvio colocou aqui na resposta da demanda na semana que a gente trouxe fez uma pergunta simples Efraim está nos modelos para quem não é do setor elétrico fica perguntando o que é esse modelo que o doutor Elvio está querendo e aí tentando ser o mais didático possível ele diz assim está por dentro ou está por fora por dentro significa dizer que engloba o custo geral por fora é pago o custo geral mas paga mais isso aqui mas quem é que paga mais isso aqui é o consumidor no final do dia é esse ontem eu falei uma coisa que nenhum empresário nesse país precifica um custo e diz o seguinte vamos tirar do acionista a regra é sempre muito simples precifica o custo e encaminha para o produto essa é a regra de mercado essa é a regra que segue então doutor Elvio primeiro parabenizar por adentrar a um tema extremamente delicado eu diria ontem o doutor Ricardo Tille com o seu conhecimento cultural estava explicando o que era meter a mão na cumbuca para os diretores e é algo interessante então veja que aqui a gente está dando um passinho doutor Elvio um passinho a gente só quer ter previsibilidade faltam muitos passos e não estarei aqui nesse colegiado mas desejo que a agência enfrente o tema e consiga realmente dar a previsibilidade necessária não importa que custo seja mas que seja previsível para que pelo menos todos saibam o que realmente acontece e que tenha algo que aí a doutora Elisa quando estava aqui no colegiado falava uma coisa que tenha rastreabilidade que seja possível amanhã o Giacomo na SFE o Gentil não mas aí não só o Giacomo na SFE o Gentil na SFG e a própria SRG num pedido nosso consegui entender o que aconteceu consegui ter a rastreabilidade eu defendia um pouco mais ainda doutora quando eu conversei com o doutor Issal quando eu era o presidente da 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 SGI CGI eu defendia que os modelos computacionais de despachabilidade eu vou admirar o senhor lendo daí aqui porque eu não consigo ler lá nem com reza ainda mais que eu perdi o meu óculos esse final de semana né é muito mais jovem do que a gente por muito mais tempo é só você colocar um óculos dentro do olho essa coragem eu também não tenho eu tenho algumas outras coragens essa daí eu ainda também não tenho não então eu digo assim na época o grande desafio que eu até falei para a nossa área de TI era que nós deveríamos enxergar os sistemas de operação do operador já que é um um órgão regulado que como medidas de inteligência artificial as nossas áreas não precisam fazer visita em loco para saber o que está acontecendo mas enfim a gente conseguiria ter uma visão mais atenta do que é feito e aqui não se lança nenhum princípio de dúvida sobre nada não aqui o que se busca é previsibilidade transparência para que todos saibam o que estão pagando como é o que está sendo dimensionado ali na hora do despacho e o que isso vai custar no final do dia e gostei muito na última reunião que eu tive do CMSE quando o ministro fez uma fala assim doutor não importa que segurança que se queira eu quero saber o custo dela com antecedência porque eu não sei se eu posso pagar então é importante que a gente tenha isso então acho que o senhor começa a avançar nesse ponto e louvo que a gente tenha aí aberto essa segunda fase discutir com a sociedade e que a gente possa avançar e desde já já acompanho aí a proposta de forte abertura da segunda consulta em votação eu voto com o relator eu também acompanho o relator eu também voto com o relator está perdoado também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu instaurar a segunda fase da consulta pública número 45 de 2019 pelo período de 11 de agosto a 26 de setembro de 2022 para obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da norma que estabelecerá os critérios operativos para redução ou limitação de geração no sistema interligado nacional próximo item item 10 processo 48500005952 2022-29 pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela associação brasileira das empresas de transmissão de energia elétrica abrate em face do despacho número 1762 de 2022 que concedeu o pedido de medida cautelar interposto pela associação brasileira dos investidores em autoprodução de energia abiape com vistas à suspensão da eficácia da resolução homologatória número 2258 de 2017 diretor relator Elvio Neves Guerra diretor do voto vista Efraim Pereira da Cruz e a pedido de sustentação oral para esse item senhora diretora geral e os demais diretores eu peço venho considerando que o processo já foi extremamente discutido se assim for possível que a gente proceda para a sustentação oral que eu estou até resolvendo a questão aqui do que o meu voto vista para que eu vou ler um voto vista para ele subir aqui para o SICOR se pode a gente já passa para a sustentação oral é o tempo que eu me organizo aqui está certo bom então a primeira sustentação oral será apresentada pelo senhor Rafael Janix representante da Abrat o senhor dispõe de até 10 minutos senhores diretores considerando que a gente já sustentou a Abrat já sustentou no julgamento no início do julgamento eu pediria para falar depois do voto da sustentação oral por vídeo da Biap se possível não há previsão regimental para a inversão acho que se o senhor puder continuar bom tudo bem bom na verdade a Abrat ela reitera todos os termos colocados dentro do seu pedido de reconsideração tanto no sentido da inviabilidade do ato monocrático conferido pela falta de pela ausência completa de ilegalidade e para tanto e pelo descumprimento que se tem de decisão judicial naqueles atos como também reitera a inexistência dos requisitos necessários e básicos para o efeito suspensivo solicitado pela a Biap nessa cautelar administrativa que reiterando que o mérito dessa discussão está sendo levada e deve ser levada aos processos que estão sendo discutidos principais processos tarifários das nove transmissoras aqui vale reiterar aqui também um ponto importante tais discussões se tratam de metodologias escolhidas por unanimidade por essa diretoria há mais de cinco anos atrás como já aconteceu em outros momentos a rediscussão dessa matéria causa uma estabilidade no entendimento das transmissoras concessionárias prorrogadas de tal maneira que afeta toda a lógica econômica financeira do mercado essa discussão esgotada diga-se repita-se em duas instâncias administrativas há mais de cinco anos atrás afetam e alteram composições financeiras das transmissoras algumas delas como a Eletrobras recentemente vendidas outras que fizeram movimentos societários de aquisições de outras concessionárias de transmissão decisões que foram estabelecidas no tempo que basearam e fundamentam formas de pagamento metodologias escolhidas de maneira legal coisa julgada administrativa nada dessas questões deveriam ser repisadas por esse do outro colegiado com todo respeito obviamente por se tratar de discussões absolutamente esgotadas no tempo e a revisão de tais matérias seja por efeito suspensivo ou não traz uma enorme estabilidade regulatória e uma discussão de quais outras matérias que poderiam ser de fato repisadas por esse colegiado em qual tempo e qual é o tempo de fato para que as decisões desse colegiado de fato se consolidem no tempo vão ter que se aguardar cinco anos para que essas decisões de fato tenham seus efeitos concretos em toda decisão que for tomada então essa é uma ponderação que a Abrat traz para esse doutor colegiado rechaça todos os argumentos colocados pela ABAP inclusive os que vão ser colocados e reitera seus pedidos obrigado A próxima ostentação oral será apresentada por vídeo pelo senhor Paulo Gabardo representante da ABAP Bom dia a todos em especial diretores da ANEL eu sou Paulo Gabardo da I4 Economic Regulation e hoje falo em nome da ABAP no tema do financeiro da RBSE apesar de a discussão do processo de hoje ser uma discussão mais de rito eu gostaria de trazer aqui elementos de mérito que se relacionam com as decisões tomadas ao longo desse processo e que a gente espera ver em breve concluído no âmbito da agência Bom para uma discussão de mérito eu quero propor com vocês um exemplo que facilita e traz mais clareza do que a gente está trazendo em relação ao erro cometido pela agência nos cálculos do financeiro desde o ano de 2017 vamos imaginar que o financeiro da RBSE fosse um valor de 100 reais não pagos no ciclo 16 e 17 a serem devolvidos integralmente no ciclo 17 e 18 capitalizados por uma taxa de juros de 10% ao ano sem carência na devolução qual seria o valor a pagar quanto o consumidor devolveria bom 110 reais aplicação da taxa de 10 sobre o saldo devedor de 100 referente ao não pagamento do ciclo anterior então esse seria muito simplificadamente o problema do financeiro eu destaco aqui sem carência porque a portaria 120 do MME não trouxe carência no pagamento ela traz a acumulação de rápidos não recebidas até o ano de 2017 e logo no processo 17 e 18 a gente tem já o início do pagamento então é muito parecido em termos a essência desse programa que eu anunciei aqui simplificadamente com aquilo que de fato está acontecendo no financeiro o que acontece quando eu aplico a forma com que a conta foi feita em 2017 lá pela Anel a este problema simplificado eu quebro a uniformidade na representação da RAP então a RAP que era antecipada na fase de acumulação passa a ser postecipada na fase de amortização isso dentro de um mesmo fluxo e aí eu crio esse período fantasma aqui que é um período em que só ocorre a acumulação de juros e um período em que só ocorre a acumulação de juros para efeito de matemática financeira é um período de carência então mesmo com um enunciado condição de pagamento sem carência a gente tem por efeito desse erro de cálculo a acumulação de juros como se carência houvesse então ao invés de pagar 110 os usuários são obrigados a pagar 121 por efeito dessa representação dessa quebra na representação uniforme da RAP se a gente assumir que a quebra na representação uniforme seria uma escolha metodológica válida que a gente discorda a gente poderia imaginar um cenário em que essa escolha metodológica se desse na direção oposta em vez de gerar excesso de juros gerasse retirasse juros do fluxo de pagamento como representando a fase de acumulação de forma pós-antecipada e a fase de amortização de forma antecipada aí nesse exemplo invertido a gente vê como a questão é problemática e como há um certo absurdo nesse cálculo uma dívida de 100 um ano sem pagamento a uma taxa de 10% ao ano devolveria os mesmos 100 isso aqui está errado tão errado quanto o exemplo da aplicação feita pela NEL só que lá houve excesso de juros aqui teria falta de juros então a conta não estaria certa não se trata de uma questão metodológica e aí assim a gente poderia por efeito de escolhas metodológicas ter três respostas para o mesmo problema de matemática uma 100 outra 110 outra 121 não na nossa visão há limites claros para a discricionalidade e a gente vai discutir quais seriam os limites da discricionalidade na solução desse problema de matemática financeira bom uma discricionalidade que pode ser aplicada a NEL a defendeu e a aplica em outros casos é a simplificação anual a despeito de os usuários pagarem a RAP em parcelas mensais na verdade são três parcelas em cada mês a NEL faz os cálculos de dívida de financeiro de recuperação de receita ou de devolução de receita recebida maior como se fossem fluxos anuais ou seja um pagamento por ano no início de cada período normalmente é no início de cada período a PA por exemplo é assim então simplificação anual agrega imprecisão ao cálculo porém não é errado bom representação do fluxo salvo alguma expressão direta normativa que obrigue a NEL a colocar antecipado ou postecipado a representação pode ser de qualquer uma das duas formas e se a taxa de juros for igual na fase de acumulação e na fase de amortização não vai nem fazer diferença no resultado numérico final se for tudo antecipado ou tudo postecipado o que não pode ser feito quebrar a representação quebrar a uniformidade na representação de um mesmo evento entre as fases de acumulação e amortização porque aí eu crio problemas de cálculo que seria ou excesso de juros ou falta de juros a depender de como eu cometesse esse erro no caso específico do financeiro da RBS é excesso de juros trazendo um resultado equivalente à existência de uma carência que não foi prevista nas condições de pagamento da portaria 120 aqui é uma tabela que compara inclusive em precisão versus erros vamos colocar assim se eu faço a conta precisa e a comparo com a conta simplificada se eu estiver dentro dos limites da discricionalidade e usar um fluxo todo postecipado eu vou ter uma compensação de imprecisões entre fase de acumulação e amortização então menos juros aqui mais juros aqui quando comparado com a conta precisa e o meu resultado final não vai se distanciar tanto dessa conta precisa portanto a gente tem imprecisão mas não tem erro quando faço todo antecipado tenho mais juros na acumulação e menos na amortização de novo tenho uma compensação entre as duas fases das imprecisões que cada uma gera e isso de alguma forma deixa também o resultado próximo da conta precisa agora quando eu quebro a uniformidade e é o caso do financeiro da RBS tenho aqui mais juros nas duas etapas não tenho a compensação das imprecisões o que eu tenho é uma escalada da distância entre a conta correta conta precisa e essa conta que foi realizada se tivéssemos o exemplo não uniforme só que na direção oposta teríamos menos juros nas duas etapas e também estaria errado destacando aqui que a representação uniforme é a única que evita erros de mais ou menos juros como uma forma estruturais no fluxo sem compensação nessas etapas o excesso de juros que a gente encontra por esse erro no financeiro da RBS quando a gente compara ele com um fluxo todo antecipado é da ordem de 8.5 bilhões a sugestão de ajuste da SGT que parte de um diagnóstico sim de inconsistência no cálculo porém uma inconsistência que não daria razão à revisão desde 2017 na visão da área a gente teria essa correção caindo para 4 bilhões e meio portanto uma redução de 4 bilhões no efeito da correção aqui uma representação do fluxo da RBS acontece esse período fantasma por efeito da quebra na uniformidade na representação da RAP então a gente aumenta a fase de acumulação e capitalização de juros e isso reproduz o efeito de uma carência para fins matemáticos que não está prevista nas condições de pagamento portanto gera um erro matemático em que os usuários pagam mais juros do que deveriam em relação às condições de pagamento anunciadas partindo da predileção da SGT pelo uso de fluxos antecipados na fase de acumulação para manter a consistência eu teria que aplicar fluxos antecipados também na fase de amortização é a única forma de evitar erros matemáticos na capitalização de juros e fazendo isso eu teria portanto essa representação em que já não há mais período fantasma e temos aqui o fluxo todo ajustado para antecipado a SGT reconhece a inconsistência porém propõe a correção apenas a partir de 20 ou seja a partir de 20 a gente voltaria a ter o fluxo antecipado como tivemos lá na fase de acumulação da dívida é isso muito obrigado a todos espero que a gente tenha conseguido trazer os elementos para o julgamento de mérito que a gente espera também que ocorra proximamente uma vez que estão superadas as óbvices de prazo decadencial e oportunização de manifestação às partes nesses processos do financeiro da RBS até mais agradeço a sustentação oral do representante da BRAT da BIAP procuradoria senhores diretores também agradeço a sustentação oral a sustentação oral de Rafael Janix e de Paulo Gabardo e é muito importante se deixar claro que não está em discussão nesse momento o mérito da questão o que está em discussão nesse momento é a decisão cautelar monocrática do diretor Efraim que foi relatado pelo diretor Elvio estava de férias na oportunidade e a procuradoria emitiu dois pareceres sobre o assunto um primeiro parecer ainda no início de julho e um segundo parecer a pedido da na verdade o primeiro a pedido da diretora geral e o segundo a pedido do diretor Efraim e a procuradoria reitera todo o seu posicionamento que já foi dado nos autos imagino que que o Eduardo Ramalho deve ter exposto aqui na diretoria que a procuradoria não concorda com decisão cautelar monocrática e que não vê razão para a sua utilização mesmo para se interromper a decadência a procuradoria consignou no parecer que a decadência foi interrompida de outra forma e por essa razão a procuradoria quer dizer a procuradoria não pode seguir um voto mas se pudesse seguir seguiria o voto do diretor do diretor Elvio enfim é a posição que está lá colocada no voto do diretor Elvio está alinhada com o parecer da procuradoria senhores diretores primeiramente também agradeço aqui a posicionamento do doutor Gabardo mas conforme nosso doutor procurador acaba de bem explicitar realmente a gente não está aqui para julgar o mérito e veja que também na cautelar monocrática em momento algum houve a intenção e nem sequer decidimos mérito então esse momento será oportuno e conforme o procurador falou já existe um terceiro pedido de parecer jurídico que aguardamos da procuradoria agora sim para análise de mérito e que dada a emoção doutor Luiz Eduardo e a todas os intentos que a gente tem feito e falar de uma procuradoria ainda é possível sim no que a gente colocou ter uma extraordinária a depender da posição do parecer da procuradoria sair aí no tempo que a gente acredita que é possível com relação aos pontos trazidos só para eu entender há um terceiro pedido mas está na procuradoria está já está uns 15 dias não saiu já não não esse agora é de mérito esse sim é a análise até ontem à noite a gente não tinha eu vou confirmar esse é a análise do mérito daquela daqueles dois processos isso que a justiça suspendeu que nós demos o prazo regimental para todo mundo todo mundo se manifestou e aí agora a SGT fez as análises de contribuições da nota técnico 85 e é nesse sentido que a gente está eu vou confirmar mas eu tenho certeza absoluta que saiu na sexta-feira eu vou confirmar aqui e comunico daqui a pouco com a mensagem desculpa ter interrompido então significa dizer que a possibilidade é grande é real então doutora Camila talvez a gente ainda tenha mais uma sentada mas não precisa mais ter homenagem ou quem sabe também né doutora a gente gosta disso e aí o doutor Giacomo falou que eu poderia trazer o Arthur e a Amanda e quem sabe o Arthur e a Amanda já vão poder estar aqui e a doutora Camila também até porque vai ser uma sessão talvez para julgar um único processo mas enfim com relação também a sustentação trazida pelo doutor Rafael representando a Brat o qual eu tenho todo o respeito do mundo ali na pessoa do doutor Miranda que preside aquela associação foi suscitada a questão da legalidade o qual nós vamos rebater aqui com uma reflexão e uma divergência que entendemos que não há nada de ilegal na decisão monocrática explicaremos com relação aos requisitos básicos confesso para os senhores que no âmbito jurídico não dá para discutir a questão de contraditório em decisões acautelatórias basta a gente ter uma simples paginada do que a jurisprudência do nosso país no âmbito do judiciário nos traz veja bem e aí eu vou dar um exemplo as próprias liminares que a Brat e todas as empresas impuseram o anel para retirada dos processos das duas resoluções ambas foram dadas pelo poder judiciário sem a manifestação dessa casa porque são decisões liminares acautelatórias que não necessariamente precisam de manifestação elas são dadas de certa forma com os requisitos que a lei assim determina instabilidade de regulatória do mercado colocada que é um ponto que me chama a atenção que essa casa que é uma casa que sempre brigou prezou pela previsibilidade pela transparência e aí foi citada a questão da venda da Eletrobras e eu vou responder instabilidade venda da Eletrobras e qual o tempo o tempo está na lei cinco anos é o tempo que está na lei não é inovação dessa casa essa casa tem o poder o dever e o ofício as medidas acautelatórias e no poder geral de tutela de cinco anos alegar a fusão alegar a privatização da Eletrobras que isso causa instabilidade eu acredito que causa outra situação causa melhores duos de inteligência melhores análises de riscos melhores outras coisas mas questionar o ambiente jurídico e regulatório do país e dizer que cinco anos é muito não merece prosperar e a gente vai observar no decorrer do voto porque senão a gente vai quebrar não o que está escrito no regulamento do setor elétrico brasileiro mas a gente vai quebrar aquilo que está escrito e que permeia e que configura e conforma o que a gente chama de segurança jurídica então senhores diretores aqui em 24 de junho a associação brasileira dos investidores requeriu a suspensão dos efeitos da resolução homologatória 2845 2853 de 21 tão somente segundo a BIAPE na parte em que perpetua um erro do cálculo financeiro da RBS que permite a cobrança de acesso de receita anual das transmissoras erro que está presente caso comprovado e caso a BIAPE esteja correta na resolução 2258 de 2017 também em 24 de junho a diretora geral substituta não conheceu o pedido do efeito suspensivo da BIAPE e o processo foi distribuído ao diretor relator em 1 de julho de 22 em decisão monocrática o despacho 1762 este relator concedeu a medida cautelar requerida com relação a suspensão da eficácia da 2258 como poder de tutela na forma do poder de tutela na mesma data em 1 de julho de 22 a Abrat apresentou manifestação protocolando pedido de reconsideração em fácil despacho com o pedido de efeito suspensivo logo em seguida a procuradoria federal junto a ANEL se manifestou no processo a diretora geral concedeu o efeito suspensivo pleiteado pela Abrat da decisão monocrática a qual proferi em 11 de julho o processo foi sorteado e distribuído a minha relatoria aqui é um ponto importante porque vejam não estamos falando dos mesmos processos que nós tivemos as liminares concedidas para essa casa porque se assim fosse a gente estava falando de processo com conexão e não com processo com livre sorteio de diretor esse é um ponto que a gente precisa se atentar e mais tarde eu vou explicar trata-se de pedido de reconsideração protocolo pela Abrat para suspender os efeitos da 1762 de 2022 que concediu a medida cautelar requerida pela BIAB e suspendeu a eficácia da 2258 de acordo com a Abrat a decisão constante do referido despacho foi tomada de forma monocrática por um diretor da ANEL não observando o rito legal do processo administrativo não possui requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora e não observou o princípio do contraditório e ampla defesa a procuradoria também concluiu que a decisão em apreço é ilegal pois somente poderia ter sido tomada em regime de colegiado adicionalmente concluiu que a decisão não poderia ter sido tomada sem que as concessionárias de transmissão interessadas pudessem se manifestar com análise técnica subsequente de seus argumentos pela ANEL além disso lembra a procuradoria que a existência de decisão judicial que impede a agência de pautar e decidir sobre os processos relacionados a nota técnica 85 de que trata reanálise do componente financeiro da BRVSE até que seja oportunizada a manifestação da transmissora estaria suspenso pela justiça na minha análise assiste razão a abrate e a procuradoria federal e a diretoria geral que suspendeu os efeitos pelo menos em dois fundamentos o qual não poderia ser tomado valendo-se da decisão democrática sem oportunizar a manifestação prévia às partes envolvidas o qual eu vou explorar daqui para frente a decisão cautelar monocrática viola a segunda procuradoria e o artigo sétimo da 13.848 que atribui à diretoria colegial a competência para decidir os processos referentes à matéria de regulação sendo facultado a adotar o processo de delegação interna e aqui eu cito o artigo sétimo o qual é referido à procuradoria é referido no parecer da procuradoria entretanto nas normas de organização da ANOEL e no seu regimento interno não há qualquer delegação aos diretores para de forma individual decidir os pedidos de medida cautelar dessa forma a decisão constante no despacho 1762 não poderia ser tomada de forma individual por um diretor aliás a exceção da concessão de efeito suspensivo que pode ser realizada pela diretoria geral nenhuma outra decisão cautelar de mérito pode ser tomada de forma isolada por qualquer diretor incluindo a diretoria geral também a ANOEL não pode tomar a decisão que afete terceiros sem oportunizar a manifestação prévia dos interessados tal procedimento não é apenas parada à segurança regulatória mas uma imposição legal diversas concessionárias de transmissão possuem minares que impedem qualquer decisão sobre o cálculo do componente financeiro da RBSA da RAP antes dessas se manifestarem no processo e tal manifestação ser analisada pela ANOEL diretor o senhor está está lendo o meu voto o que é possível o que é possível o senhor concorda não exatamente eu acho que não é exatamente o caso só um segundinho é porque no histórico inicial está muito atrelado opa em que pés o inicial está atrelado mas realmente acabou de subir então ao invés do histórico eu passo já vou para o ponto que a gente vai entrar no ponto central vai para o item 4 equipe técnica e aqui eu cito só a questão da minha decisão no artigo 5 no item no quinto item aí do histórico em 1º de julho em decisão monocrática por meio do despacho 1762 decidi conceder o pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Investidores ABAP com com vistas a suspensão da eficácia da resolução homologatória número 2258 de 17 visto a possível ilegalidade detectada ainda no item 2 determinar que a superintendência de gestão tarifária proceda os cálculos referentes à parcela financeira controversa da RBC é considerado na fase de amodização do cálculo do fluxo antecipado a partir de 1º de julho de 17 e ainda determinar que a SGT disponibilize o TO dessa decisão bem como os referidos ajustes dos cálculos a que se refere o item 2 para todos os agentes afetados pela referida decisão para que possam exercer o direito ao contraditório e ampla defesa determinar ainda que após o exaurimento do prazo de 10 dias as manifestações dos interessados nos temos o artigo 45 para o terceiro da norma aprovada pela resolução do 273 o processo seja instruído para análise de mérito do colegiado em 4 de julho a Associação Brasileira de Transmissão apresentou manifestação protocolo pedido de reconsideração em 6 de julho a Procuradoria Federal emitiu o parecer em resposta aos questionamentos da diretora-geral substituta disposto no memorando 18 de 22 por meio do despacho a diretora-geral substituta concedeu o efeito suspensivo pleiteado pela Brat e no mérito suspendeu os efeitos do despacho 1762 até o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela diretoria colegiada da ANEL contra a diretoria no caso é decidido pela diretoria já em 11 de julho de 22 o pedido de reconsideração foi sorteado para a relatoria doutor Elvio na 26ª reunião pública ordinária o diretor relatou do pedido submetou a matéria a deliberação não havendo deliberação pela ausência de 3 votos convergentes já na 27ª pedi vista do processo assim senhores diretores o pedido de reconsideração com efeito suspensivo interposto pela Brat em face de 1762 de Minha Lavra em que concedi monocraticamente a cautelar interposto pela BIA como poder de tutela com vistas à suspensão da eficácia da 225817 deflagra naquela ocasião a eminência da operação do prazo decadencial previsto no artigo 53 e 54 da 9784 e 99 entretanto em estreita observância ao rito processual e ao devido processo legal amplamente destacados na análise por mim proferido faço as seguintes ponderações das preliminares primeiro do recebimento do pedido de invalidação da BIAB mas aqui antes de ler essa questão ontem eu citei e eu acho que vale a pena a gente fazer uma consideração aqui dessa decisão monocrática que eu assinei ela no dia 30 quando quando no dia 30 por volta das 19 horas eu recebi doutor Elvi porque eu fiz o questionamento para a SGT doutor Luiz Eduardo com a seguinte questão supondo supondo que a ABAP esteja correta supondo que dentro da metodologia escolhida tenhamos juros sobre juros quando a gente a que valor a gente chega a SGT falou para mim o seguinte doutor a gente não tem esses cálculos ainda por favor procedam esses cálculos para mim e no dia 30 às 19 horas chegou para o conhecimento deste relator os cálculos que se aproximam de 12,5 bilhões de reais são cálculos preliminares mas são cálculos que merecem atenção por outro lado a gente já tinha feito algumas reuniões em que nós a primeira reunião que eu fiz chamei a procuradoria SGT e todos todos inclusive o doutor Luiz Eduardo estava presente o meu primeiro questionamento é que dia caso o mérito tivesse procedência operaria a decadência passamos ali até umas 9 horas da noite em reunião e ninguém soube me responder quando operaria o período decadencial caso a tese apresentada pela BIAB fosse procedente chamei de novo a SGT senhores há possibilidade de ter juros sobre juros independente porque a priori a gente estaria propenso a pensar que era uma escolha metodológica a pergunta que eu fiz é há possibilidade de independente da escolha metodológica termos um pagamento de juros excessivos a resposta foi é possível pela regra do antecipado e do postecipado ok dia 30 de junho nós tínhamos uma associação que representa todos os geradores do país falando que operaria 30 de junho dentro da nossa casa em que sede algumas reuniões que eu tive como relator da matéria nós não tínhamos como conclusiva a data essa data surgiu na análise do parecer da procuradoria já depois de tomada a decisão as 19 horas ligo para minha assessora doutora Alexandre o qual aqui faço uma deferência toda especial pela dedicação que teve com esse processo e falo para os senhores a decisão monocrática e ontem eu falei para os demais em que pese todo mundo dizer que o Efraim tem uma estrutura de coragem para decidir essa daqui não foi por coragem essa foi por medo chega para mim 12,5 bilhões de reais que podem podem tá errado errado dentro do cálculo da RBS e eu pergunto para a SGT e quem pagará isso doutor Efraim 50% carga e 50% usuários para quem está escutando diz assim ok não sei quem é essa carga é que nem eu tentava doutor eu vou saber quem era o mercado quando eu entrei aqui o mercado falou isso o mercado falou assim me dá o nome desse cara que eu quero ir lá falar com ele mas carga aqui senhores é consumidor é seu João e Dona Maria e não é justo pagar na proporção que a SGT falou meio a meio doutor Efraim 50% só que doutor Efraim pode ser 60% para a carga e 40% para os usuários por causa da estabilização então a gente está falando de próximo a 7 a 8 bilhões que a Dona Maria e o seu João vão pagar caso a gente não tenha a efetividade de dar o resultado útil para esse processo dessa casa analisar então naquele momento doutor Elvio eu tinha na minha mão um cálculo de 12,5 cheguei nas 19 horas tinha uma associação que a gente deve repensar porque é uma associação que representa também grandes players do setor que é a BIAB dizendo que era dia 30 dentro da nossa casa nós não tínhamos certeza de nada quando foi próximo de meia noite em desespero eu estava em São Paulo no hotel eu doutor Alexandre e doutor André tentando subir para eu me precaver de assinar esse voto no dia 30 o espírito do voto poder de tutela cautelatório contraditório os requisitos da liminar eu não preciso falar para ninguém ainda mais em poder geral de tutela me assusta eu lembro a frase do doutor Menel a frase do doutor Menel no fase temos que para além das nossas os nossos interesses econômicos termos que ser justos até mesmo naquilo que a gente pleiteia e aqui quando a gente não julga mérito o que que custa deixar essa casa analisar o mérito o que que custa tem medo de enfrentar o mérito é isso tem medo de discutir se está certo ou se está errado é uma briga de Davi contra Golias doutor Elf porque eu não consigo estar nas cinco pontas desse país tentando segurar a liminar não o que me cabe é acatar e seguir saiu a primeira a liminar voltando ao ponto doutor Luiz Eduardo me mandou uma mensagem dizendo o seguinte doutor Efraim temos uma notícia boa e uma notícia ruim eu falei assim começa pela boa a juíza não botou no dispositivo mas botou no texto do voto dela que a decisão dela suspende a decadência a ruim é que ela concedeu a liminar olhei para o doutor Luiz e falei pois eu já estou feliz e já estou despreocupado então a decisão me deixou mais alegre do que feliz porque o meu afã não era de julgar o mérito o meu afã era de interromper a decadência e ter o direito dessa casa julgar o processo na outra semana o doutor Luiz Eduardo me mandou uma mensagem disse assim eu não estou tão confortável com a tese de que suspende não Efraim agrava doutor Luiz Eduardo então agrava que a gente tem que derrubar ok na sequência a BAP entra com esse outro processo é redistribuído e vida que segue e é o que nós estamos mas eu só queria explicar a minha motivação da tomada de decisão e mais tarde o que eu e o doutor Luiz Eduardo chegamos à conclusão que não dava garantia a procuradoria emitiu um parecer dizendo que realmente o despacho da juíza não era conservador o suficiente para interromper a decadência do recebimento do pedido de invalidação da BAP e agora a gente está diante de um processo doutor Elf que pouco se discute ou que pouco quer se discutir o mérito a gente está diante de um processo que quer se discutir processo quer se discutir invalidação quer se discutir a perda do objeto quer se discutir não revisitem a matéria então a gente agora tem que tomar o devido cuidado porque as estratégias jurídicas que estão na praça não é para discutir mérito é para derrubar a hipótese dessa casa de analisar o mérito então é em cima disso que eu vou me basear no meu voto visto inicialmente cumpre destacar que o processo orem em análise foi originado a partir de um novo pedido formulado pela BAP em 24 de junho entrou com pedido de efeito suspensivo ao seu pedido de reconsideração contra as resoluções 2845 e 2853 alegando o perigo da demora e o risco do dano irreparável tendo em vista os erros materiais apontados na decisão de 17 com substanciada na resolução 2258 e que considerando a data de publicação do ato o prazo decadencial se encerraria naquele dia 30 de junho conforme exposto no voto da diretora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo tem-se que as resoluções homologatórias 2845 e 2853 alteram os reposicionamentos das receitas das transmissoras os valores das parcelas de ajuste e homologam os valores dos componentes financeiros da RBS com reperfilamento e determinando que os efeitos financeiros fossem incorporados no reajuste da RAP no ciclo de 21 e 22 o que foi feito pela ANEL entretanto o que se avaliou no requerimento da BIAP no entanto não foi a suspensão de tais atos ou de algum de seus artigos mas o que eu fiz como poder de tutela foi a reanálise da tomada de decisão de 17 pela diretoria eventualmente pela diretoria colegiada para eventualmente vejam eventualmente decidir que a receita a ser cobrada pelas transmissoras deveria ser diferente do que foi homologada desde então comandando que os efeitos financeiros sejam incorporados com efeito em seu pedido de reconsideração da nota técnica 85 a BIAP questiona outras rúbricas que não os erros materiais de cálculo relativo aos fluxos antecipados e postecipados entretanto o requerimento tratado no presente processo ateve-se ao vício em questão a ser este o único cuja correção estava ameaçada pelo eminente término do período decadencial tratou-se portanto de um pedido de invalidação com concessão de medida cautelar em que a recorrente pretendia a exclusão da RAP de um determinado item e a suspensão da executoriedade de suas cobranças calcadas em questão de ilegalidade da resolução obligatória 2258 a diretoria geral com base no artigo 47 aprovado pela resolução 273 negou o efeito suspensivo conforme dispõe e aqui eu chamo a atenção dos senhores na decisão tomada pela diretora Camila cita-se os processos e diz decide não conhecer do pedido do efeito suspensivo interposto pela BIAP com relação a 2845 e 2853 de 2021 entretanto em que pese a decisão exarada no despacho tratasse exclusivamente de negar o pedido do efeito suspensivo a diretora geral substituda destacou dentro do andamento do seu voto o seguinte oriento a secretaria geral a receber o requerimento como exercício do direito constitucional de petição pedido de invalidação com sorteio de livre relator por que que eu destaco isso aqui não há uma decisão há uma orientação tá claro a literalidade do que está escrito aqui e aí doutora Camila me perdoe que agora eu não estou entrando no mérito da decisão estou entrando no mérito da formalidade porque é formalidade que se busca atacar aqui o que eu observo que a ideia é tirar o resultado útil do processo e não ter o processo para ter um resultado útil quer seja qualquer caminho que essa casa venha adotar não importa se sim ou se não mas teve um julgamento justo assim a secretaria geral procedeu o sorteio do requerimento com sorteio de livre relator ou seja sem conexão aqui por si só já tem algo interessante estamos falando de outro processo estamos falando de outra coisa que não o que as liminares nos trouxeram e aí doutor Luiz Eduardo nesse dia 30 foi o leilão doutor Alexandre por um desejo de participar do leilão esteve lá acompanhando a doutora Camila eu não fui por mais que eu quisesse ter ido por ser o último que eu estaria participando eu não fui porque eu fiquei no hotel para trabalhar nisso mas eu mandei uma mensagem para a doutora Alexandra para ela pedir o seguinte quem é que cuida do contencioso da procuradoria é o doutor João vá lá e pergunte para o doutor João se eu posso julgar esse processo novo o doutor João respondeu para ela sim é outro processo e a senhora o diretor pode sim pautar e julgar eu só não tinha era tempo de pautar e julgar na forma ordinária mas enfim dada essa explicação a secretaria a secretaria geral procedeu o sorteio do requerimento com sorteio de livre relator ou seja sem conexão veja que se o entendimento fosse que se tratava exatamente da análise do mesmo pedido de reconsideração já protocolado na agência o que requerimento deveria ter sido sorteado por conexão a minha relatoria o que de fato não aconteceu e aqui é importante saber que quem decide a distribuição a competência de análise é da SG quantas vezes em discussão com o doutor Júlio sobre distribuição eu sempre olhei para a SG e a seguinte cumpra a regra o que vocês decidirem é o que é se é conecto ou se não é conecto com o meu processo e vida que segue foi feito pela resolução normativa 273 foi sorteado Deus quis que caísse no sorteio comigo contra a vontade de Deus doutor El não há que se falar nada entretanto seguindo a orientação da procuradoria de caso em tela de adotarmos o posicionamento conservador tendo em vista as somas vultuosas que circulam a LID isso fala da procuradoria cabe ressaltar que a orientação da SG contida no voto da diretora geral de receber o requerimento com exercício do direito constitucional de petição não encontra respaldo nas competências atribuídas da unidade organizacional conforme dispõe a portaria do MME 349 ou seja ainda que pudesse a doutora Camila orientar não compete a SG aceitar como direito de petição veja tudo que a gente faz nesse colegiado nós decidimos receber conhecer e apreciar os recursos não é a secretaria geral ela não tem competência para isso e aqui eu estou indo para a formalidade do que nós temos para que nós não sejamos pegos no sentido de formalidade desse processo porque está na justiça e se eu tivesse a defender a Abrat eu ia para esse lado até porque o que se verifica em todas as posições das transmissoras aqui é processual não é mérito portanto o que se verifica é que a competência de receber o requerimento da BIAP com pedido de validação é dos diretores ou seja o despacho 1706 não recebeu o pedido de invalidação tampouco fez a SGR distribuir o requerimento para solteio e digo doutora Camila na minha visão poderia monocraticamente ter recebido e convalidado nesse colegiado para mim sim agora teria o poder de interromper a decadência não recebeu o pedido de invalidação tampouco fez a SGR distribuir o requerimento para sorteio de diretor relator visto que não tem competência legal não há um despacho para isso consequentemente entendo que sustentar a tese que o período decadencial estaria suspenso por tal ato não me parece razoável sobretudo quando estamos diante de um risco iminente comprovado de comprovada de risco iminente que comprovada a ilegalidade suscitada de atribuirmos pagamento de somas vultuosas por inércia daquele que tinha o dever legal de agir e aqui estava o meu medo doutora Camila eu poderia sim ter chamado um extraordinário eu recebi às 19 horas a informação dos 12,5 bilhões eu estava diante de um cenário que todo mundo estava em voo voltando para Brasília depois do leilão portanto o que se verifica é que diante dos postos tem-se que o ato que recepciona o pedido de invalidação é a decisão monocrática proferida pelo meio do despacho 1662 e aí aqui eu destaco o despacho doutor Luiz Eduardo para a gente poder entender o que eu fiz naquele despacho conceder o pedido de medida cautelar interposto pela associação com visto a possível ilegalidade detectada não julguei mérito senhores diretores em nenhum momento eu julguei mérito eu só estava no afã de suspender a decadência ou tomar um ato por parte de alguma autoridade dessa casa de suspender o ato eu não julguei mérito e vejam a cautelatórias é inaudita ter a par não há que se falar em requisitos deudar contraditório pelo amor de Deus é deslealdade processual falar isso não está adequado então foram também desleais comigo quando deram a liminar onde eu era autoridade coator e não me deram o direito de falar ninguém ligou para mim e disse o seguinte a Brat a Furnas entrou com o pedido de eliminar para suspender o julgamento que o senhor colocou na pauta ninguém me perguntou por que o senhor está botando na pauta ou defenda o porquê que você está querendo julgar esse processo não os juízes agiram na estrita competência que o artigo do código de processo civil lhe confere não há que se falar em eu ficar perdindo para o juiz me ouvir acontece de vez em quando pela atuação da nossa procuradoria de a gente participar antes da concessão de algum eliminar um caso muito delicado que talvez eu já vi casos doutor menos delicado que esse aqui com volumes menos vultuosos que esse aqui a nossa procuradoria ser acionada pelos juízos e perguntando o que que era para poder entender nesse caso não da motivação antes mesmo de adentrar as interpretações jurídicas feitas pela procuradoria com todo o respeito a que ela merece não refletem o nosso entendimento embora ao fim e ao cabo chegaremos na mesma finalidade é imperioso esclarecer e emitir a motivação para a tomada de decisão o iminente perecimento do direito e a necessidade de atuação dessa casa foram os meus principais balizadores na tomada da decisão que originou o despacho 1762 visto a possível legalidade detectada de novo não analisei mérito assim o fiz diante do iminente perecimento do direito que seria consubstanciado pelo decurso do prazo decadencial quinquenal que posteriormente impediria o reexame da resolução 2258 aí sim senhores a procuradoria afirmou que é dia 25 de julho caso tenhamos algum erro no processo caso tenhamos não estou afirmando impediria o reexame da 2258 por essa agência e por consequência esvaziaria por completo o resultado útil desse processo e mais uma vez comprovada possível legalidade apontada e ocorrendo o perecimento do direito a inércia da ANEL imputaria pagamentos tanto para os consumidores quanto para os geradores de aproximadamente 12,5 bilhões de reais de forma ilegal que desses aqui hoje 50% vai para a dona Maria e para o seu João vejam o que eu tinha na minha mão eu não tenho uma posição de quando a decadência opera tem um volume que se a decadência operar quem vai pagar são os consumidores e os usuários e eu estou lá doutor Elvio no Hudson Blue exatamente às 11 horas da noite sem saber como proceder a não ser um caminho de tentar dar uma decisão que consubstanciasse óbvio passei o dia lendo para poder ter uma rota de fuga e encontrei um fundamento que ancorou a minha decisão e que aqui eu vou trazer para os senhores anota-se que a decisão hora proferida destacou expressamente o receio do dano irreparável destaca-se que estamos falando de valores vultuosos onde por diversas reuniões com as nossas áreas técnicas e nossa valorosa procuradoria não foram capazes de afirmar categoricamente quando numa possível confirmação de ilegalidade o período quinquenal da decadência operaria no caso em tela por sua vez não restou outra alternativa que não salvaguardar o direito do processo para garantir que essa casa possa analisar se há fundamento no que foi apontado destaco também que em minha decisão deixei claro o contexto da urgência e da existência do perigo da demora e a necessidade de atuação dessa casa pois caso operada a decadência geraria dano irreparável ao exercício de autotutela da ANEL e aos próprios pagantes da tarifa do sistema de transmissão veja-se é o que está escrito assim diante da iminente decadência fez-se necessária a tomada de decisão a fim de evitar o perecimento do direito como informe eu disse com algo em torno de 12,5 bilhões e aqui as reflexões que o parecer da procuradoria nos trouxe no âmbito da análise do pedido do efeito suspensivo da BRAT mediante o memorando 18 a diretoria geral substituta a procuradoria acerca da forma e da validade da decisão bem como sobre a suspensão do prazo decadencial diante das decisões liminares que impediriam a ANEL de deliberar a matéria mesmo tendo sido a própria diretora geral que orientou o sorteio de livre relator caberia todos os argumentos mas esse de que os processos estavam vinculados não cabe por mais que não seja a competência da diretoria geral decidir se o processo está conecto ou não não está nas competências nossas em que pese eu acredito que a orientação cabe mas se assim orientou não há que se ter dúvida que estamos diante de outro processo e que não tem conexão foi feito pela SGE que tem a competência da distribuição e não teve conexão por análise da 273 por sua vez a procuradoria apresentou suas análises mediante o parecer acerca da competência colegiada para o deferimento de pleitos de natureza cautelar ofensa ofensa ao devido processo legal prazo decadencial para revisão dos atos administrativos para o fim de responder aos questionamentos o qual respondeu da seguinte forma a primeira a decisão que declara a ilegalidade do ato ou que defere o pleito como se fez no despacho somente pode ser tomada pelo colegiado ou trouxinha a emissão da decisão administrativa cautelar ofende a orientação jurídica precedente da procuradoria e prática reiterada dessa casa ainda na segunda decisão respondeu não quando exarado o despacho de 1662 sem que as concessionárias interessadas pudessem se manifestar com análise técnica subsequente seus argumentos estavam vigentes medidas liminares que impediam a deliberação da ANEL sobre o tema sem que tivesse havido o cumprimento dos requisitos informados nessas liminares todos referentes a observância do devido processo legal vejam eu não decidi mérito vejam não se trata do mesmo processo e nesse mesmo dia doutor Luiz Eduardo a minha assessora perguntou para quem cuida do contencioso da agência talvez eu tenha errado eu deveria ter o procurado assim como sempre eu fiz mas olha o risco que eu estava naquele dia porque a única data que eu tinha era o 30 a última resposta deve-se partir da premissa que as decisões liminares não suspenderam ou interromperam o prazo decadencial ou seja que concordou com aquilo que nós já tínhamos concordado nas nossas mensagens de whatsapp que a decisão da juíza não tinha sob o fito do direito conseguido suspender a decadência como dito entendemos que o conhecimento do pedido da revisão com direito de petição por si só preencheria os requisitos a ser enquadrado como medida da autoridade administrativa que importe a impugnação da validade todavia adotando-se uma postura conservadora porque as decisões da ANEL são essencialmente colegiadas sugere-se a deliberação coletiva para ratificar a abertura do processo para aprovar a eventual ilegalidade ou inconsistência das decisões veja aqui eu falei sobre forma se a decisão da doutora Camila tem essa competência de receber e veja que a gente está tentando buscar o modelo mais conservador para a gente poder ter isso suspenso para poder ter o resultado útil desse processo e a gente vai explorar isso no decorrer do processo entretanto para além das divergências que é um processo extremamente natural de um colegiado com a devida venda a vossa procuradoria em suas orientações jurídicas quanto ao rito ao cumprimento da decisão e até sobre o ato inválido para interromper a decadência me parece não ter compreendido o alcance da Lídia em questão ou mesmo o que a decisão buscou proteger conforme se demonstra e aqui tem algo que é importante destacar em que logo na frente eu vou poder explorar a procuradoria afirma que a decisão cautelar monocrática viola o artigo 4º da 9487 que determina que a NEL será dirigida em regime colegiado sendo esta a regra geral e aponta ainda que a referida decisão viola em especial o artigo 7º que atribui à diretoria colegiada a competência para decidir por maioria absoluta dos votos o processo referente a matéria de regulação o que é exatamente o caso nos autos afirmação da procuradoria ocorre que uma leitura atenta do dispositivo ilumina e mostra que o caso em tela não é exatamente o caso de matéria de regulação a decisão proferida trata-se de uma concessão de medida cautelar na qual novamente uma leitura simples mas atenta do dispositivo e com a finalidade de proteger realmente a legalidade do processo permite-se verificar que o mérito deveria ser apurado eu não decidi mérito que foi aberto contraditório e ampla defesa e que foi submetido sim a deliberação do colegiado no item 4º volto a citar o trecho decisório para aclarar a dúvida concederam o pedido cautelar visto a ilegalidade possível detectada determinei a superintendência para analisar os cálculos até porque as transmissoras precisam saber o que seria caso a orientação da ilegalidade tenha procedência entender o que é aquilo para poder se defender determinar a SGT que disponibilize para todos os agentes afetados pela referida decisão que possam exercer o direito ao contraditório o que mais querem está aqui gente o que mais se quer aí vem usurpação do colegiado determinar ainda que após o exaurimento do prazo de 10 dias de manifestação dos interessados não preciso explicar o porquê dos 10 dias nos termos do artigo 45 o processo seja instruído para análise de mérito do colegiado o que mais se quer o que mais se busca então sejamos honestos processualmente sejamos leais e digamos não quero enfrentar o mérito porque o mérito eu vou perder façamos de forma justa e diga assim o que eu quero é no processo porque no processo eu vou ganhar ainda mais se vocês deixarem operar a decadência aí eu tenho certeza que eu ganho mas eu não sairia dessa casa feliz sabendo que eu dei causa a isso e lembro senhores diretores esse processo veio com um mês para o meu gabinete antes do prazo que estava referido para operar a decadência chamei as áreas técnicas vocês acham que tem juros sobre juros tem juros excessivos diretor se for analisar bem direitinho a gente acredita que pode ser que tenha independente da escolha metodológica ah não é uma escolha metodológica legítima tá ok vamos para dentro da medida escolhida e vamos ver se tem juros sobre juros se tiver mantenha a escolha metodológica e corrija o que precisa ser corrigido só nada mais do que isso se proceder doutor Elf porque a gente não julga mérito agora isso está sendo analisado veja que o artigo da procuradoria afirma além de igualmente remeter a divisão de competência para o regulamento o processo decisório a qual aqui se refere tal dispositivo é claro tão somente diz respeito especificamente aquela referente à regulação é natural que da rotina de analisarmos esses dispositivos tão somente para processos decisórios regulamentários acaba nascendo a interpretação de que tudo é igual mas não é preciso esclarecer que o deferimento da medida cautelar em atividade judicante dessa agência não se confunde obviamente com a atividade regulamentar que se refere ao dispositivo a decisão é clara a medida se deu no exercício do poder geral de cautela dado a qualquer autoridade julgadora e no caso do processo administrativo no âmbito dessa casa por força do artigo 300 do código do processo civil cuja aplicação supletiva é prevista no artigo 15 daquele próprio código em que diz na ausência de normas que regulem processos eleitorais trabalhistas ou administrativos as disposições desse código lhes serão aplicadas supletivamente e subsidiariamente de forma de fato a aplicação subsidiária já foi confirmada em números a própria cautelar que nós aqui fazemos a gente cansa de citar no nosso supletivamente analogamente ao código de processo civil sempre a gente faz isso suplico a uma não teve decisão de mérito foi uma cautelatória que é dispensável esclarecer os requisitos sobretudo para os advogados que operam nesse processo suplico a duas não há espaço para alegação de desrespeito ao contraditório pelo amor de Deus leiam que foi concedido o prazo regimental de defesa para que as possíveis partes afetadas destaco possíveis pois não há decisão de mérito suplico a três não há o menor cabimento falar em usurpação de competência do colegiado novamente pelo amor de Deus leiam a decisão determina que após a instrução das áreas deverá ser julgado o mérito destaco o mérito pois esse não foi julgado da decisão e da possibilidade da monocrática pelo relator não consigo explorar tal questão sem fazer um parêntese não é o objetivo do voto mas doutor Elvio e doutor Ricardo doutora Camila me senti por tudo que eu li obrigado a escrever isso sou advogado escutei isso muito verdade seja dita formada num pequeno estado da nossa federação numa faculdade particular que não possui um renome no mundo acadêmico sobretudo no do direito talvez muitos não nem conheçam ou nunca nem ouviu falar mas foi o que tive condições de fazer e foi o que me permitiu chegar onde eu estou sou filho de uma parte do Brasil que muitos até desconhecem de pais analfabetos de mãe dona do lar meu pai analfabeto deficiente físico feirante que nunca na seara dos estudos tiveram nem a condição nem a condição de me ajudar na correção da fala mas por outro lado me ensinaram valores que carrego por toda a minha vida fecho esse parêntese para concluir dizendo uma coisa que me afetou muito doutor Luiz Eduardo que todas as dificuldades que tive que enfrentar realmente caiba a palavra ineditismo chegar nesse colegiado quando algumas associações foram no senado no dia da minha sabatina doutora Camila falar que eu era analfabeto e que nem escrever eu saberia mas me perdoe sustentar o argumento da ilegalidade da decisão pelo fato de ser inédita com máximo respeito e admiração que eu tenho pela nossa procuradoria e sempre terei não pode jamais prosperar temos que ter norte que as decisões que tomamos sujeitam-se ainda aos princípios constitucionais da precaução e da prevenção sobretudo quando os direitos afetados podem recair sobre aqueles que são hipossuficientes no processo vejam aqui o caso comprovada a ilegalidade suscitada quando da análise do mérito importa falar em valores vultuosos que os consumidores de energia dona Marice ou João que sequer possuem conhecimento dessa discussão que agora estamos a enfrentar é que vão pagar assim anote-se mesmo a decisão tendo deixado expressa a fundamentação da possibilidade da decisão monocrática no caso suscitou-se que um dos argumentos da ilegalidade da decisão estaria calcada pelo ineditismo me perdoe aos que pensam diferente mas não acredito que tal reflexão deva prosperar pois veja que temos previsão expressa na mesma lei 9784 do código do processo civil 13.115 que de acordo com a melhor interpretação para o caso a meu ver é cabível para o que estamos a decidir vejamos que o artigo 45 da 9784 dispõe que em caso de risco iminente a administração pública poderá motivadamente adotar providências acautelatórias sem a prévia manifestação do interessado assim a nossa valorosa procuradoria data venha isolou sua leitura para um campo estreito do ordenamento jurídico ao dizer que a decisão cautelar monocrática viola o artigo 4 e que determina que a ANEL seja dirigida em regime de colegiado pois é expressa autorização legal para tomada de providências acautelatórias em caso de risco iminente contido no 45 do 9784 vejamos se aproximadamente 12,5 bilhões de reais que sendo comprovado a suposta ilegalidade aventada não é risco iminente sobretudo quando esses aproximadamente 6 bilhões serão arcados pelos consumidores brasileiros ao ler a fundamentação que sustenta a tese fico me perguntando o que que seria ainda buscando dar clareza solar ao entendimento exarado no despacho que busco tão somente proteger o devido processo legal o resultado útil do processo o artigo 4 do 9487 remete a distribuição de competência para ato infralegal será dirigido por diretor geral e 4 diretores em regime de colegiado cujas funções serão estabelecidas no ato administrativo que aprova a estrutura organizacional doutor Elvio li, reli treli todo o nosso regimento não há nenhum ponto dizendo que não pode e as nossas leis maiores dizem que podem portanto se nós tivéssemos um impedimento no regimento talvez poderíamos suscitar algo parecido com a palavra ilegalidade mas ainda assim não caberia pela hierarquia das normas confere-se igualmente interpretação e uma melhor reflexão se é possível admitir que o ato infralegal regulamentar pudesse derrogar o artigo 45 diante de casos de risco iminente em primeiro lugar entendo que não apenas é possível como necessária a atuação monocrática do relator não somente por espírito de justiça mas também por dever de ofício vejamos que a própria procuradoria pontua em seu parecer parágrafo 2 do artigo 7 da 3848 que permite delegação interna da decisão cabendo reexame da diretoria consta um parágrafo 2 é facultado a agência reguladora adotar processo de delegação interna de decisão sendo assegurado ao conselho diretor ou à diretoria colegiada o direito de reexame das decisões mas apesar da menção ao dispositivo legal a procuradoria afirma que não existe qualquer delegação aos diretores de forma individual para decidir em pedidos de medida cautelar porém mais uma vez a partir de uma leitura atenta e conjugada do regimento verifica-se que a frase declarativa negativa deve ser só pesada vejamos o parágrafo 2 do artigo 43 da nova afirma que o não conhecimento do recurso não impede a agência de rever de ofício o ato ilegal no mesmo artigo no parágrafo 3 afirma que o diretor relator poderá denegar monocraticamente segmento ao recurso manifestamente inadmissível além disso o parágrafo 5 afirma que dessa decisão caberá agravo o que é mais gravoso conhecer ou negar perante o direito sob pena de tornar a letra morta o artigo 45 precisa ser lido de forma conjugada com os demais dispositivos e nele denota-se o seguinte o recurso contra atos do diretor-geral dos diretores com delegação de poder decisório do nome da ANEL será dirigida a autoridade que proferiu a decisão a qual se não a reconsiderar no prazo de cinco dias encaminhará o recurso à diretoria da ANEL aqui eu cito o artigo 45 parágrafo 1º e não parágrafo 2º diz na apreciação do recurso o colegiado poderá confirmar modificar anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida nessa linha no direito prevalece a máxima que quem pode mais pode menos ou seja é delegado ao diretor denegar monocraticamente o direito do requerente de recorrer de um ato administrativo no qual ele julga ter direito também é possível monocraticamente em sede de cautela concedê-lo ainda mais quando estamos diante de um poder de tutela trata-se portanto de uma interpretação extensiva do regimento tal qual se faz no regime jurídico para os casos não contemplados diretamente na lei mas que se podem inferir utilizando este raciocínio para isso encontramos amparo no artigo 53 da norma de organização 001 que determina que os casos omissos serão resolvidos pela diretoria portanto falar em legalidade é excessivamente desarrasoado cabendo no máximo a meu ver orientar que o colegiado referendasse tal decisão nesse sentido é importante ressaltar que a possibilidade de concessão de medidas acotelatórias no âmbito da administração pública foi inicialmente estabelecido no artigo 45 dos processos administrativos regidos pela 9784 podendo ser concedido de ofício ou mesmo sem a prévia manifestação do interessado exigindo apenas fundamentação por parte do agente público é notável avaliar que as normas apresentadas resolveram tratar de hipóteses que se baseiam exclusivamente na prevenção de riscos seja o próprio requerente em defesa da administração da sociedade ou de terceiros que não fazem parte da relação processual administrativa veja senhores consumidor não apareceu aqui para defender os seus 7 bilhões 6 bilhões o que seja diante da possibilidade de prejuízo o que se denomina no perigo da demora acompanhado dos indícios da probabilidade do direito admite-se do gestor público tomar providências voltadas a sua prevenção nessa seara o administrador deverá tomar uma decisão voltada a assegurar apenas de modo provisório emergencial resguardando a segurança jurídica foi o que eu fiz eu não decidi mérito algum eu fiz tudo que manda a lei em síntese portanto a competência prevista no artigo 45 da 9784 que é tacitamente referenciada na 273 possui viés preventivo como é sabido atualmente de acordo com o artigo 15 do CPC suas regras processuais devem ser aplicadas supletivamente ao processo administrativo quando indisponíveis os mandamentos específicos no título 2 do CPC do artigo 311 consta ainda a previsão disponível no processo administrativo qual seja a tutela de evidência diferente do que ocorre em relação às tutelas de urgência nomenclatura utilizada pelo CPC cujo teor em apertada síntese é similar a disponível nos atos normativos tratados acima a tutela de evidência pode ser concedida independentemente de demonstração de perigo da demora bastando que haja robustez apta a caracterizar a pretensão admite-se inclusive que tratando-se de casos equivalentes ou outros disponíveis na jurisprudência possa julgar decidir liminarmente ou seja sem a necessidade de intimação dos demais interessados nos termos do parágrafo combinado com o inciso 2 do artigo 311 da lei enquanto as tutelas de urgência portanto fundamentam-se na prevenção a tutela de evidência baseia-se exclusivamente no direito evidenciado por provas ressalta-se a meu ver que o presente caso preenche tanto o requisito da urgência quanto o da evidência entretanto é essencial explorá-los quanto a probabilidade do direito perceba-se enquanto na tutela de urgência basta a fumaça do direito ou seja consta indícios cuja análise perfunctória admita o seu acolhimento na tutela de evidência ainda se fala em probabilidade porém com maior verossemelhança que se aproxima a certeza embora sutil há uma diferenciação de grau de certeza do direito pedido o que na tutela de evidência deve se basear mormente na jurisprudência reintere-se tratar de hipótese não prevista na 9784 e tampouco na 273 da nossa casa evidentemente anteriores a promulgação do código no âmbito decisório administrativo portanto a partir da edição do CPC de 15 considerando o teor já explorado no artigo 15 do diploma o gestor público possui uma competência específica de tutela para além das hipóteses de urgência existindo jurisprudência e direito relativa existindo jurisprudência e direito com relativa robustez pode ser concedida a tutela de evidência resta demonstrada assim a viabilidade de ser concedida a tutela de evidência no processo administrativo cabendo avaliar a possibilidade de ser proferida a decisão monocrática no âmbito da ANEL a 9487 tendo em vista no artigo 4 o regime de colegialidade que precisa ser só pesado ao seu turno a portaria 349 do MME de 97 no artigo 9 compreendeu que seriam regulares as decisões tomadas por maioria dos votos com cômputo de no mínimo três diretores convergentes igual previsão consta na 698 de 15 do artigo 23 parágrafo 1 como regra portanto as decisões devem ser tomadas coletivamente naturalmente a previsão da colegialidade é compatível com as excepcionalizações a primeira decorre da própria 273 quando em seu artigo 47 parágrafo 1 admite que o diretor-geral da ANEL possa em situações que muitos se assemelham a hipóteses autorizadoras da tutela de urgência nos dizeres exatos a resolução justo receio de prejuízo difícil ou incerta reparação conceder monocraticamente efeito suspensivo às decisões da agência não suficiente igualmente de natureza infralegal são inúmeras as portarias que delegam as organizações administrativas da ANEL a tomada de decisão em nome do colegiado em casos concretos envolvendo os agentes em ambas as situações a agência visa atender a eficiência e a duração razoável do processo ambos princípios de natureza constitucional de natureza de cláusula pétrea previstas no artigo 37 capto e artigo 5 da nossa constituição dentre outras finalidades nobres embora 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 as hipóteses tratem de decisões não colegiadas evidentemente monocraticamente evidentemente monocraticamente não há previsão expressa na lei da ANEL para nenhuma situação relatada somente recentemente por meio da lei das agências é que se admitiu ao menos expressamente que sejam delegadas às unidades organizacionais o poder decisório do colegiado conforme o artigo 7 cumpre fazer o devido destaque para o fato de que o mesmo dispositivo prevê como regra que a deliberação referente à regulação terá caráter colegiado de modo que a contrário senso as decisões de casos concretos podem ser tomadas de modo monocrático especialmente as que envolvem previsões de tutelas legais já expostas acima assim atualmente é o mesmo fundamento legal artigo 7 da lei das agências que habilita o diretor-geral a proferir decisões monocráticas com concessão de tutela de urgência e de evidência que igualmente admite-se a seus iguais fazê-lo sem distinção de qualquer ordem em vista disso a afirmativa da nossa valorosa procuradoria de que por não haver previsão de decisão cautelar monocrática no âmbito da ANEL nem pelo diretor-geral tampouco pelos diretores de forma isolada a decisão cautelar monocrática teria usurpado a competência da diretoria colegiada e afrontando o artigo 7 da 13.848 de 19 e que a decisão monocrática questionada é verdadeiramente inédita e por essas razões ilegal não merece prosperar visto as razões expostas ao passo que não é o ineditismo do ato que o torna ilegal ainda visando aclarar a legalidade da decisão hora tomada não vislumbro possibilidade legal que o ato infralegal regulamentar pudesse derrogar o artigo 45 da 9874 de 99 diante do caso de risco diante de caso de risco iminente não apenas é possível como necessária a atuação monocrática do relator nesse sentido é que o artigo 7 da 13.848 prevê a diretoria colegiada o direito de reexame das decisões delegadas ou seja pressupõe a possibilidade de decisões monocráticas o quais serão posteriormente submetidas a confirmação do colegiado e aqui eu cito o artigo resta clara e evidente que a decisão monocrática se deu no exercício do poder geral de cautela dado a qualquer autoridade julgadora e no caso do processo administrativo do âmbito dessa agência por hora o do artigo 300 do código de processo civil cuja aplicação supletiva é prevista no artigo 15 daquele próprio código vejam a aplicação de tal entendimento não é novidade já foi confirmada em inúmeras oportunidades por essa casa a exemplos dos despachos 1812 de 21 fora isso tanto a lei geral das agências reguladoras quanto a lei geral da ANEL remetem ao regimento interno da casa as normas específicas sobre o seu processo decisório autorizando inclusive a adoção de medidas de delegação interna há de referendo desse colegiado se admitíssemos a hipótese argumentada pela procuradoria teríamos por ilegais diversas previsões que constam na norma organizacional da ANEL sobre a possibilidade de decisões monocráticas de relator obviamente não se cogita de ilegalidade dessas previsões mas elas demonstram que há muito há muito se prevê a possibilidade de tal a sua atuação monocrática assim em linha com o que determina o parágrafo segundo do sétimo do artigo sétimo da 3848 a diretoria referenda a decisão individual do relator caso desafiada por recurso de agravo razões pela qual é mantida a competência do colegiado e ainda por último se conjugarmos o que assegura o direito fundamental razoável direito fundamental de razoável duração do processo previsto no artigo quinto da constituição onde todos no âmbito judicial administrativo são assegurados o razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação somado ao direito de petição resulta na conclusão da tutela seja ela judicial ou administrativa de ser efetiva sob pena de negação dos meios que se garantam a sua tramitação portanto com a máxima venha que tenho pela nossa valorosa procuradoria respaldado na humildade da visão do direito aqui aclarado vejo que a confirmação da decisão convalidando hora de espaço atacado é o caminho que melhor atende ao interesse público e ao resultado útil do processo quanto a ofensa do processo ao devido processo legal quanto ao segundo aspecto abordado no parecer que trata do questionamento sobre a ofensa ao devido processo legal na decisão que suspendeu liminarmente a execução da resolução homologatória sem oitiva das partes interessadas cabe repisar a natureza cautelar da decisão cuja decisão de mérito não foi referendada naquele ato como já exposto é no mínimo forçoso alegar tal hipótese ainda mais sustentado no artigo citado pelo parecer primeiro porque as decisões cautelar como já foi exposto não se confundem com as decisões de mérito ou satisfativas de maneira que é de todo usual que essas sejam proferidas e inaudito ter a parte ou seja sem a oitiva da parte adversa uma vez que se está a prevenir iminente de perecimento do direito conforme já devidamente salientado o contraditório será exercido pois a própria decisão assim o determinou só não será se as partes não atenderem o pedido da agência veja que o contraditório foi oportunidade e será exercido no momento apropriado do processo a fim de assegurar o resultado útil do processo além disso reforça-se que a possibilidade da concessão da medida é claramente estabelecida no artigo 45 podendo ser concedido ofício ou mesmo sem a prévia manifestação do interessado dessa forma concedida a medida cautelar diante de possível ilegalidade detectada foram dadas as determinações que afastam tal entendimento no tocante à ilegalidade proferida a se sustentar em direito do contraditório e aqui cito novamente a decisão assim em 30 de junho de 22 a matéria foi escrita na pauta da 24ª RPO a ser realizada para análise da deliberação do colegiado com fruto no parágrafo 2º do artigo 7 entretanto em 5 de julho em cumprimento das decisões liminares o processo foi retirado de pauta agora sim falando do mérito daquele outro processo ainda assustado mas para me defender preciso citar a procuradoria afirma que a decisão cautelar reveste vício de legalidade por afrontar o devido processo legal e tudo indica ter afrontado a ordem judicialmente dirigida pela ANEL observa-se mais uma vez que no bojo do mandato de segurança o juiz da 8ª vara federal declarou expressamente que a sua decisão havia sido descumprida nas palavras da procuradoria esse fato isto é o descumprimento da ordem judicial conforme ocorrido em razão da emissão do despacho pode inclusive configurar erro grosseiro nos termos do artigo 8º da Líndib e aqui senhores diretores com todas as venhas doutor Luiz Eduardo o advogado sabe o que significa citar o artigo 28 da Líndib referência seja feita ao código penal quando a gente tem os nossos advogados que também descumprem e por analogia esse artigo 28 não é objeto de um voto mas novamente preciso me defender pois mesmo após avaliar e reavaliar a afirmação contida ainda fico sem compreender o intento da nossa valorosa procuradoria que afirmou que por meio do ofício 85 estabeleci prazo ineficaz para a manifestação das transmissoras em atendimento às decisões liminares estou citando aqui senhores o 85 apenas para provar que eu não descumpri nenhuma liminar entretanto cabe a tri também reproduzir o ofício e aqui trago a reprodução do ofício demonstrando uma coisa ou seja a partir de uma leitura do ofício constata-se que não foi dado prazo ineficaz para manifestações não transmissoras em data anterior à emissão do ofício conforme alega a procuradoria o que foi oportunizado mais uma vez é que as transmissoras se manifestassem nos processos de forma a complementar a terceira manifestação já realizada cinco dias antes da data do ofício ou seja 17 de junho de 22 para mais uma leitura mais apurada do processo permitiria à procuradoria avaliar as informações que lhe foram prestadas no memorando 27 no ofício 7 da diretoria da ANEL e no ofício 8 também da diretoria que demonstrou exatamente o exercício ao contraditório e à ampla defesa das concessionárias de transmissão mesmo alegando em juízo a usurpação desse direito o que naturalmente mais tarde estaremos a entregar aos devidos juízos esses fatos demonstram cabalmente comprovados que essas empresas juntamente com a associação que representa a Brat apresentaram suas considerações a nota técnica 85 no âmbito de seus processos administrativos os quais já foram analisados pela nota técnica e aqui é interessante senhoras diretores aqui é um traço bem interessante eu acho que a procuradoria tem que ter um olhar atento a isso importa reportar que os elementos técnicos agora dado doutor Elvio lá na 85 naqueles outros processos dado o direito de defesa dado o direito contraditório já pela quinta décima vez não sou eu que falo isso foram os elementos trazidos pelas transmissoras foram os mesmos já enfrentados nas manifestações antes referidas a nota técnica porque para sair a nota técnica a Abrat e todas as transmissoras contribuíram não teve elemento de mérito novo fazendo-se valer de pareceres e argumentos já enfrentados o que comprova que o exercício é o contraditório e a ampla defesa sobre o tema já havia sido usufruído pelos agentes ao longo de toda a discussão conforme se demonstram nos autos os processos nesse sentido não há que se falar também em violação devido ao processo legal administrativo vamos imaginar que se surgissem com elementos novos com coisas que realmente nós não tínhamos enfrentado que as nossas áreas técnicas não tivessem enfrentado aí caberia falar em violação do devido processo legal que não é o caso portanto alegada a violação ao contraditório e ampla defesa as concessionárias de transmissão no referido processo inexistente visto se tratar de decisão cautelar cujos requisitos necessários para sua admissão devem estar presentes no pedido da requerente no caso a ABAP ou seja ainda que em sede de cautelar sobre a admissão do pedido de invalidação o mérito já vinha sendo discutido e o que se propôs monocraticamente foi a avaliação pela área técnica do mérito submissão ao contraditório e a ampla defesa e posterior análise deste colegiado mantendo-se por conseguinte o seu devido processo legal ainda que tenhamos enfrentado os itens é preciso compreender que estamos falando de processos distintos como já ficou inicialmente esclarecido portanto o único ponto passivo de concordância com a procuradoria sobre este quesito é que a decisão final quanto a legalidade da resolução 2258 deverá ser proferida apenas após o devido processo legal com análise de todas as manifestações conforme se propôs na decisão cautelar quanto ao mérito e é o que foi pedido na nossa decisão monocrática é a mesma coisa que a procuradoria nos trouxe no seu parecer e é o que será feito e o que sempre foi feito por essa casa no tocante alegação de possível descumprimento judicial por parte deste relator cabe rememorar cabe um ponto conectado o requerimento o requerimento teria sido a mim distribuído por conexão conforme prevê o regimento interno para tanto as decisões liminares vigentes à época dos citados pareceres que faziam referência à suspensão de inclusão em pauta e aqui eu cito todos especificamente as listadas nenhuma foram descobridas e aqui senhores diretores me permitam fazer uma leitura simples do que eu estou querendo trazer para os senhores é o que está escrito lá determinar a retirada do processo administrativo cita o número da pauta é a primeira dada para a CE a segunda determinar a exclusão dos processos relacionados na nota técnica foram a gente cumpriu defiro a exclusão do processo XYZ escritos processos não é esse processo aqui não da pauta ou seja está tudo foi cumprido prazo decadencial para revisão dos atos na sessão de que trata análise do prazo decadencial a procuradoria afirma que a decisão cautelar monocrática sequer serve para interromper a decadência e que o aludido dispositivo prevê como apto para impedir a superveniência do prazo decadencial a prática de qual aí cita a questão da 9784 na verdade não é a suspensão do ato em si que assegura a interrompação do prazo decadencial mas qualquer ato de apuração de invalidade e o qual concordo e comugo com a ideia foi isso que nas minhas conversas com o whatsapp eu e o doutor Luiz Eduardo no afã de resolver a situação era o que a gente buscava quando ele falou pra mim Efraim vamos julgar o mérito só estou querendo resolver a decadência feito isso o anel vai ter tempo suficiente para instituir esse processo e tomar uma decisão conforme demonstrado nas sessões anteriores os alegados vícios usurpação da competência do colegiado violação devido ao processo legal e possível descumprimento da decisão o que tornaria o despacho ilegal foram esclarecidos sob o prisma do direito restando ao entendimento deste relator apenas a sua devida confirmação e convalidação por parte desse colegiado no segundo ponto resta contraditar a afirmativa de que para os fins do cumprimento do parágrafo do artigo 54 parágrafo 2 da 9784 essencial e suficiente no âmbito deste processo a sua instauração pelo recebimento da diretoria geral isto porque a decisão da diretoria geral que em base o despacho da 706 não recebe o pedido de invalidação mas se orienta a SGE a fazê-lo conforme explorado no item 27 deste voto a orientação não encontra respaldo nas competências atribuídas a SGE a que eu também já cito do exposto tem-se que o ato que recepciona o pedido de invalidação é a decisão monocrática e portanto vem a ser o ato de apuração de invalidade pois nele é feito o conhecimento do pedido como direito de petição o que por si só preenche o requisito para ser enquadrado como medida de autoridade administrativa que importe a impugnação a validade do ato conforme afirma o parecer 194 o qual eu concordo e vocês vão entender a razão da minha total concordância no ambiente do dispositivo de voto a procuradoria opina ainda que dada a colegialidade das decisões seria necessária uma deliberação pelo colegiado para ratificar a abertura do processo para apurar a eventual ilegalidade ou inconsistência concordo a diretoria deverá determinar que se promova a intimação das transmissoras em cumprimento das decisões liminares sobre citadas sobre esse aspecto concordo com a procuradoria e ressalto que foi exatamente esse o espírito da decisão já amplamente escrutinada ao longo desse voto quanto a contagem do prazo decadencial a procuradoria conclui se o primeiro pagamento decorrente das resoluções homologatórias ocorreu no dia 25 esse deve ser o termo a cor para a contagem do prazo decadencial para a anulação do reajuste operacionalizado a partir de julho de 17 e que portanto a procuradoria registra a necessidade da deliberação inicial e aqui doutor Luiz Eduardo veja que na nossa última técnica nós não tínhamos esse prazo e nós não defendíamos nem isso nós defendíamos a literalidade da ideia de que a escolha metodológica estava já agora no parecer a gente tem que há uma data e ainda há uma preocupação da procuradoria ainda maior de ser conservadora ao ponto desse colegiado convalidar as decisões para que ela tenha robustez porque processualmente é o que nós teremos que enfrentar caso esses assuntos sejam judicializados o que naturalmente já até estão considerando que a inclusão deste processo na reunião da diretoria aconteceu no dia 19 portanto em tempo anterior ao limite apontado pela procuradoria este requisito também estaria atendido da decisão monocrática diante do exposto essa sessão ainda se faz necessária dada a importância de se classificar a motivação da decisão em que pese a nota 85 denominar inconsistência metodológica a forma de cálculo adotada na fase de amortização da parcela financeira controversa o que se avalia é se de fato podemos considerar uma opção metodológica ou um erro de cálculo e aqui eu entro ou seja se não restasse dúvida de cálculo realizado e é uma discricionariedade da agência e portanto uma forma de cálculo válida não haveria que se falar em reforma da decisão mesmo para as parcelas futuras conforme defende a Brat entretanto repiso não é o que se detém os autos doutor Luiz Eduardo colocou aqui no início nós não estamos nós só estamos procurando o fim útil do processo o mérito vai ser julgado por essa casa no momento necessário é necessário avaliar-se avaliar-se dentro dessa escolha metodológica foi aplicado um cálculo que incide juros de forma excessiva é um ponto nessa lide importa destacar que o posicionamento jurídico da procuradoria até aquele momento exarado no parecer 183 condicionou a análise de prazo decadencial e na existência de vício de legalidade baseado nas conclusões da SGT de inconsistência metodológica aqui cabe ponderar que a semântica das palavras da hipótese de convalidação de erro poderia levar a anel a não agir pois caso operada a decadência geraria dano irreparável ao exercício da autotutela dessa casa e aos próprios pagantes da tarifa do uso e a carga que nesse caso é o consumidor quanto alegado em fração o princípio contraditório e ampla defesa a instrução processual daqueles processos demonstra diversas manifestações feitas pelas transmissoras lideradas pela BRAT no qual por estratégia são apresentados tão somente argumentos para discussão não para a não discussão do mérito como subterfúgio para a preclusão administrativa isto se reforça visto que passado o prazo para a manifestação da nota técnica 85 no exercício do contraditório e da ampla defesa que eu friso o que foi apresentado pelas transmissoras de modo geral são argumentos já analisados pela área técnica apresentação de pareceres já protocolados nos autos assim entendo que superada a questão de rito processual é mandatório enfrentar a questão de mérito no que tange aos aspectos jurídicos quanto a forma da decisão que concedeu a medida cautelar ponterei conforme asseverado pela própria procuradoria que o princípio da segurança jurídica não impede a administração de anular os seus atos pois diferente da mudança da interpretação a ilegalidade é passiva de declaração retroativa considerando que os atos ilegais não geram efeitos além disso a garantia dos interessados no presente caso diz respeito não somente aos direitos das transmissoras mas também aos direitos pagantes no caso geradores e consumidores ao meu vir o perigo da demora reverso ao se operar o prazo decadencial como dito seria o dano irreparável visto que teríamos perdido a oportunidade de agir e o dever de ofício portanto a observância das formalidades essenciais a garantia dos direitos interessados que rege o inciso sétimo do artigo quinto da norma de organização da ANEL pautado pela 9784 deve servir sobre todos os prismas a fim de assegurar que os procedimentos adotados por essa casa visem especialmente os direitos econômicos de todos os interessados o regimento também interno prevê a atuação conforme lei a jurisprudência em vigor e a doutrina sobre esse aspecto em que pese não existir forma cabal e literal na norma a possibilidade de se decidir monocraticamente pela concessão o que se dependeu da leitura da norma por analogia ao que dispõe o código civil e por analogia ao que é feito nos tribunais do país é que seria possível em decisão monocrática conceder uma medida cautelar assim como é feito por analogia às decisões cautelares do âmbito do colegiado haja vista que também não há esse comando expresso na 13.848 neste cômpito a decisão monocrática não seria ilegal mas careceria de confirmação da instância máxima da agência que é o colegiado ademais tal entendimento estaria contemplado numa visão alargada do parágrafo 2º do artigo 7º da 13.848 conforme aqui já foi amplamente explorado as conclusões senhores diretores eu passo diretamente ao meu dispositivo de voto onde diante dos postos e consta o processo voto por primeiro convalidar e confirmar a decisão monocrática do despacho 1762 de 1º de julho de 2022 que conhece o pedido da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução como direito de petição e decidiu conceder o pedido de me decautelar interposto pela BIA com vista da suspensão da eficácia da resolução visto a possível ilegalidade detectada determinar que a superintendência de gestão tarifária proceda os cálculos referentes à parcela financeira controvérsia da RBS considerando a fase de amortização dos cálculos do fluxo antecipado a partir de 1º de julho de 2017 determinar que a SGT disponibilize o teor dessa decisão bem como os referidos ajustes nos cálculos a que se refere o IT para todos os agentes afetados pela referida decisão para que possam exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa e ainda determinar que após o exauremento do prazo de 10 dias de manifestações interessados nos termos do artigo 45 para o terceiro da norma de organização da ANEL 1 aprovada pela resolução 273 de 2007 o processo seja instruído para análise de mérito deste colegiado conhecer do pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela associação brasileira de transição de energia elétrica em face de espaço e no mérito negar aprovimento e ainda considerando o que foi dito anteriormente reestabelecer a eficácia da resolução homologatória 2258 de 2017 considerando o entendimento do parecer 194 de 2022 de que o conhecimento do pedido como direito de petição da BIAP preenche os requisitos para ser enquadrado como medida de autoridade administrativa que importe a impugnação à validade do ato disposto no parágrafo 2 do artigo 54 da 9784 de 99 até a deliberação final da diretoria colegiada sobre o mérito discutido nos processos aí sim do que trata a nota 85 de 2022 SGT anel é o voto senhora diretora-geral em discussão bom eu tenho várias dúvidas bom eu acho que nós estamos aqui sem querer simplificar o que foi trazido pelo voto muito bem formulado pelo diretor Efraim com o seu voto de vistas me parece que a questão central ela está na questão da prescrição a questão para mim ela gira tudo gira em torno da prescrição então e o que o o diretor Efraim traz como é algo para se pensar e aí é onde eu tenho a dúvida é quanto a formalidade ele defendeu em seu voto que a diretora-geral ao ao não ao não não conhecer do pedido de direito de efeito suspensivo ela não ela não recepcionou o o o pedido de o a argüição quanto a legalidade que foi formulado pela própria BIAB mas diferente disso no entendimento do diretor Efraim ela encaminhou para a secretaria-geral orientando quanto ao receber esse pedido o que suspenderia a contagem do prazo para a prescrição o diretor Efraim ele coloca que esse esse ato da diretora-geral ele não teria o condão de suspender porque ela não decidiu ela não recebeu melhor ela não recepcionou o questionamento quanto à legalidade então eu queria essa é uma dúvida eu tenho outras inclusive quanto ao prazo de prescrição porque eu ouvi aqui na fundamentação do voto do diretor Efraim que teriam duas datas aí que me pareceram eu pelo menos me confundi um pouco com as datas uma seria 25 outra seria 30 esse é um o primeiro ponto mais importante nesse momento pra mim é a questão da formalidade então eu perguntaria e aí vale tanto para o procurador geral Luiz Eduardo como também para o secretário-geral Daniel Dana em relação a essa questão da formalidade porque a minha questão é parece que é esse o que o diretor Efraim está de alguma forma encaminhando ao orientar a secretaria-geral ela poderia inclusive não recepcionar porque houve apenas uma orientação ela poderia assim não não cabe aqui a secretaria-geral recepcionar uma solicitação como essa o que não interromperia o prazo de prescrição e usando a expressão do diretor Efraim está falando longe do microfone não operaria a ou melhor operaria a prescrição e ele está defendendo que o ato dele de a decisão monocrática ela ela sim poderia ter esse efeito e nós convalidado é convalidado pelo colegiado convalidado pelo colegiado agora o que que nós estaríamos convalidando essa é uma outra dúvida nós estaríamos convalidando uma decisão que no seu entendimento não foi não foi emitida pela diretora geral mas sim pela secretaria geral então não caberia ao colegiado convalidar uma decisão da secretaria geral me parece até porque ela orientou apenas a diretora geral estou aqui reproduzindo o que o diretor Efraim colocou no seu voto então a minha primeira pergunta em relação a essa questão da formalidade afinal nós a ANEL recepcionou ou não recepcionou o questionamento quanto a ilegalidade que foi solicitado pela pela ABIAB muito bom doutor na verdade esse ponto é muito corretamente muito bem levantado pelo diretor Efraim e eu vou tentar esclarecer aqui a sua dúvida é o seguinte o artigo 54 da lei número 9784 ele diz o seguinte aqui estamos diante do instituto da decadência que trata do perecimento de um direito no tempo diz assim a administração o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos e continua em regra decadência pelo código civil não se suspende nem se interrompe essa é a regra no entanto como a gente vai ver aqui mais a frente há uma exceção há exceções em leis especiais como é o caso do próprio artigo 54 parágrafo segundo que diz o seguinte considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação a validade do ato e aqui eu queria antes de continuar queria abrir um parêntese diretora Camila porque no direito administrativo e isso é muito pouco enfrentado pela doutrina existem relações bilaterais como seria o caso do INSS com um segurado um aposentado um pensionista essa é uma relação bilateral e existem situações de relações multilaterais como é o caso dessa da RBSR que é muito é muito é muito pouco enfrentada se é que é enfrentada na doutrina brasileira então quando se trata de uma relação bilateral a aplicação desse dispositivo cai como uma luva porque esse dispositivo significa que o órgão administrativo tem até cinco anos para questionar a validade do ato e o elemento definidor será um ato de autoridade administrativa quando a gente pega esse mesmo dispositivo para relações multilaterais o que a gente observa é que a literalidade do dispositivo diz menos do que deveria porque aqui você tem potenciais interessados que podem impugnar a validade do ato administrativo como de fato ocorreu aqui o ponto de ilegalidade ele não foi não foi anel que tirou tirou da cartola não isso surgiu primeiro surgiu essa discussão como um erro um suposto erro material isso está evidente em todos os pedidos de reconsideração que foram interpostos nos autos e posteriormente apenas quando de um pedido de efeito suspensivo da ABAP dirigido à diretora geral é que foi trazido o argumento de ilegalidade cabia à diretora geral naquele momento tomar uma decisão e ela tomou ela tomou uma decisão que foi receber ela tomou essa decisão receber aquele requerimento não como pedido de efeito suspensivo porque pedido de efeito suspensivo não era já que ele trazia uma matéria estranha aos próprios pedidos de reconsideração ele na verdade trazia uma matéria além do que estava no pedido de reconsideração e a diretora geral apesar de ter utilizado a expressão oriente aquilo foi uma decisão do diretor Efraim sabe por que caso não tivesse matéria de legalidade no recurso qual teria sido a decisão da diretora geral arquive-se arquive-se no entendimento da procuradoria e isso para deixar muito claro o diretor Efraim explorou isso muito bem no voto e para que não seja mal compreendido no entendimento da procuradoria com base em jurisprudência paralelo que é feito em relação ao direito do consumidor o simples requerimento da BIAP o pedido de invalidação ele já é suficiente para interromper a decadência e por que estamos dizendo que seria importante uma decisão da diretoria da diretora geral e seria importante uma convalidação aqui conservadorismo nós queremos se formos para a justiça termos mais robustez mas já temos todos os elementos para demonstrar que primeiro o pedido de invalidação por si só ele representa impugnação a validade do ato ainda que não seja um ato de autoridade e por isso o racional do artigo 54 parágrafo 2 está preservado a literalidade doutor Efraim do parágrafo 2 ela diz menos do que a razão de sua própria existência esse é o ponto essencial então a diretora Camila ela deveria ter proferido uma decisão denegatória caso o pedido de invalidação não preenchesse os pressupostos para tanto que hipótese seria essa primeiro não ter uma discussão de legalidade a diretora arquivaria e aí caberia o recurso de agravo ou em outra hipótese uma questão de legalidade já debatida essa situação vamos supor essa questão do pós antecipado ou antecipado já tivesse sido discutida encerrada ela não poderia ser reaberta nem sob o argumento de um direito de petição então na nossa visão primeiro o pedido de invalidação por si só ele já preenche caso assim não se entenda a decisão da diretora geral também atende a esse requisito doutor Elvo não sei se consegui esclarecer a sua dúvida bom aqui a gente tem aqui uma discussão importante são duas posições totalmente divergentes uma da procuradoria que eu respeito alegando e afirmando aqui que até mesmo o mero se eu posso usar essa expressão de ato de um pedido de quem quer que seja já operaria a suspensão do prazo ele afirma isso ainda mais além disso a própria diretora geral ela recepcionou porque ela emitiu um ato orientando a secretaria geral então se não fosse assim ela simplesmente arquivaria o processo e continuaria a contagem do prazo é isso que afirma o procurador por outro lado o diretor relator do voto de vistos de uma forma muito com uma defesa competente uma defesa ali que é importante ele afirma o contrário ele diz assim não não houve nenhuma decisão e mais até perguntaria se a SGE ao ter recebido o ato da diretora geral orientando quanto a recepcionar aquele pedido como um ato que suspenderia a contagem do prazo de prescrição se chegou a emitir algum juízo de valor em relação a isso ou com um ato ou com uma decisão ou com algo que desse seguimento a orientação que foi dada para a secretaria geral a secretaria geral como colocado pelo diretor Efraim ela não tem o poder de decisão e essa decisão compete aos diretores a diretora geral nas competências específicas dela ou as áreas com as suas competências delegadas então nesse caso específico não a diretoria a secretaria geral ela não decidiu em relação ao processo ela distribuiu o processo em atendimento à própria orientação da diretora geral nesse caso por essa razão eu fiz uma pergunta o que nós estaríamos convalidando então nós não estamos aqui discutindo convalidação de qualquer ato da secretaria geral nós estaríamos convalidando um ato da diretora geral que orientou a secretaria geral então essa é a grande discussão a orientação ela é ou não é uma algo que suspende ou não suspende a contagem do prazo para prescrição e isso é essencial e é extremamente relevante como bem afirmou o diretor relator no voto de vistas nós estamos aqui falando de 12 bilhões de reais que vão ser ou serão ou ficarão com as transmissoras ou serão devolvidos pelas transmissoras para os consumidores e para os geradores então aqui é uma questão que tem um peso isso precisa ficar absolutamente claro na minha visão precisa ficar absolutamente claro sob pena de nós primeiro não estarmos fazendo aquilo que nós falamos falamos aqui na sessão de homenagens vamos dizer assim equilíbrio interesse público nós estamos falando de algo grave que é uma decisão que traz aí embora não discutir do mérito mas pode independentemente de discutir o não mérito nós podemos estar resolvendo pela prescrição pela via da prescrição o que é algo extremamente grave então para mim desse voto robusto que foi o voto de vistas do diretor relator para mim a única coisa que fica com uma dúvida que precisa ser esclarecida ou esclarecida nesta sessão ou em uma outra sessão mas precisamos ter absolutamente claro se ocorreu ou poderá ter ocorrido a prescrição ou não esse é o ponto porque se não nem mérito a gente vai precisar discutir acaba o processo o processo de mérito será arquivado e 12 bilhões de reais estarão nas mãos de um ou de outro ou de outros e nós não podemos ser injustos e a decisão tem que ser a mais firme e correta que nós pudermos chegar então aqui há uma divergência em relação ao que afirma o procurador geral e ao que afirma o diretor relator no processo no seu voto de vistas eu vou eu vou fazer uma ponderação o que de certa forma ela ela eu já fiz ela logo no início e aí com todas as as venhas do doutor Luiz Eduardo a gente está num processo que a gente vai discutir processo que a gente vai discutir formalidade né esse processo ele vale esse valor mas ele vale para um lado ou para o outro essa é a questão eu vou para um lado ou para o outro é o que ele vale né mas pouco importa isso o que verdadeiramente importa é nós decidirmos para que lado é e aí quem tem competência para tomar essa decisão a priori no âmbito do setor elétrico brasileiro é a ANEL após isso tem controle de legalidade enfim isso é normal agora vejam doutor Luiz Eduardo que ao mesmo tempo que a gente e quando a gente está falando em relações bilaterais e quando eu fui olhar a jurisprudência parece que é um negócio interessante porque a maioria cita os casos de INSS ou o caso de salário de funcionário público esse é o ponto quando a gente vai com uma vertente mais multifacetada que é esse caso aqui a gente observa que há ali uma há um ponto no direito que fica vago aí veja bem por outro lado a gente vai sustentar a seguinte tese doutora Camila e e e respeito a sua sua decisão tomada lá na hora eu não estou entrando no mérito disso eu estou entrando aqui mais para a formalidade para a gente proteger o resultado útil do processo no final do dia é isso que foi o que o doutor Dana colocou e doutor Dana me corrija né a operação da 273 no sentido da distribuição veja que ela é uma competência da própria diretoria quantas vezes eu tive discussão assim se o processo se conecta comigo eu chamava a procuradoria chamava até a SGI e falava eu acho que está em conexão mas a decisão é de vocês não é minha eu não posso chegar lá e dizer que o processo tem conexão é feita uma análise né então o que que acontece o ato de orientar veja bem para que como é que a gente vai para um processo judicial dizendo que o ato de orientar é o ato que sustenta uma decisão ainda orientar quem a priori não toma decisão pelo contrário o que que é o papel da SGI é receber o processo autuar colocar número e mandar para o colegio mandar para um diretor relator e quando chega aqui no colegiado é prática primeiro trecho do voto foi entrado data tal possui legitimidade então eu conheço e o colegiado nos acompanha também conhecendo veja o que que seria isso compreendo a o que o doutor Luiz Eduardo coloca mas veja que no próprio parecer no final diz o seguinte mas era bom convalidar então nós estaremos convalidando uma orientação ou convalidando um entendimento o que que seria esse entendimento que também não tem na decisão só tem no parecer e que também não é bem esse o entendimento que está escrito no parecer e compreendi o que o doutor Luiz Eduardo trouxe é dizer o seguinte a gente vai estar dizendo que qualquer processo que entrar na ANEL tem resultado útil uma vez não denegado ou pela diretoria geral ou monocraticamente pelo um diretor então é isso que eu estou e você já automaticamente teria uma convalidação ou não uma convalidação do colegiado então eu só chamo a atenção para esse ponto que eu acho que é um ponto que merece uma atenção toda especial deixa eu só fazer alguns comentários aqui primeiro que eu acho que aqui a gente não está tratando de de convalidação de uma orientação ou não aqui a decisão foi convalidar a decisão em relação a convalidação não da decisão monocrática a validação não da decisão monocrática esse que é o objeto então assim na linha acho que de tudo que já foi dito aqui eu acho que a gente poderia eu entendo que a gente poderia ser mais pragmático respeitando o formalismo mas assim o que a gente quer é poder discutir a matéria e deliberar essa matéria no colegiado como bem o diretor Efraim disse é muito difícil para a ANEL muito temerário para a ANEL não poder nem decidir quando trouxe essa matéria de tamanha importância para o colegiado para a decisão do colegiado não foi dada nem a oportunidade da ANEL discutir as partes interessadas poderiam vir aqui fazer sustentação oral enfim como já foi demonstrado já tinha havido manifestação dos interessados ao longo dos outros processos então assim o que a gente quer é poder decidir essa matéria de extrema importância e com calma né então acho assim foi trazido uma já estava em discussão as questões que envolvem o financeiro da RBS naqueles outros processos que foi objeto das liminares que nos impediram de deliberar aqui a ABAP na sequência entrou com um novo pedido de efeito suspensivo né que não tinha não tinha sido trazido nos recursos nos recursos que já estavam sendo analisados então ele traz um novo pedido que é relativo a uma resolução lá de 2017 né por isso que eu entendi que não seria o caso de fazer de conceder efeito suspensivo até porque eu nem poderia não teria competência para isso porque seria suspender uma parcela da RAP então não caberia a diretora geral por meio de uma decisão monocrática fazer esse efeito expansivo conceder esse efeito suspensivo mas de fato há necessidade de discussão dessa matéria pelo colegiado né e assim foi feito foi distribuído um processo foi distribuído um processo para o relator em decisão monocrática que é o que está sendo discutido aqui foi suspendido os efeitos da resolução que está sendo impugnada pela BAP então o que a gente está discutindo aqui é se essa decisão monocrática poderia ou não ter suspendido os efeitos daquela resolução a questão é a questão da do reconhecimento do pedido da BAP como direito de petição eu acho que já foi já foi colocado aqui pela 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 procuradoria que a a minha decisão de não reconhecer efeito suspensivo mas orientar né a a SGE em reconhecer isso como requerimento administrativo novo poderia né pode ser entendida como como reconhecimento desse desse pedido da BAP mas por por conservadorismo isso deveria ser deveria ser feito por meio de um ato do colegiado e estamos nesse momento então assim o diretor o diretor Elvio que trouxe a análise do recurso sobre a monocrática trouxe isso a tempo antes do período de prescrição que era que foi 25 25 de julho só que o processo não foi não foi deliberado naquela data por falta de coro suficiente depois foi trazido novamente aí saiu porque teve o pedido de vista agora estamos nesse momento então se há alguma dúvida sobre o reconhecimento da Anel do pedido da BAP acho que ele pode ser feito agora pelo colegiado mas eu acho que o só um minutinho Ricardo mas eu acho que o o importante também aqui é a gente decidir se vale ou não a decisão monocrática que suspendeu o efeito da resolução então acho que a gente pode aqui sem querer se está certo a diretora geral se está certo o diretor acho que todos nós queremos é decidir esse processo só mais um ponto em relação ao fato desse processo ter sido distribuído de forma sem conexão eu acho que se há conexão nesses processos e me parece que existe algum sombreamento nesses dois processos os processos inclusive estão com o diretor Efraim quando isso for levado para o colegiado se o diretor relator entender que há uma conexão entre esses processos acho que isso já foi feito em outros momentos ele pode ele pode solicitar que seja na verdade redistribuído ou seja tratado em meu voto em nenhum momento eu digo que tem conexão eu só afirmo dizendo que tanto é verdade que não tem e que não afronta as decisões liminares que na sua primeira análise você enxerga que são pedidos diferentes assim como você acabou de colocar está se questionando uma resolução de 2017 e na sua análise orienta pelo sorteio de livre relator ao analisar com a competência que tem a SGE sobre conexão ou não conexão ela também entendeu não há conexão e sorteou foi só o que eu bem coloquei nisso aqui vontade de Deus que o processo fosse sorteado a minha relatoria então o que eu estou sustentando é a sua mesma tese não há conexão não tudo bem eu estou falando assim se se por algum momento o diretor relator entender que há conexão isso ainda pode ser corrigido ainda há uma possibilidade de correção queria que a SGE respondesse só se o diretor relator se declarar dentro do processo aí no caso eu teria que pelo regimento eu teria que me manifestar então e o que eu concordo com a sua análise concordo com o seu despacho no sentido de orientar e concordo com a decisão da SGE isso aí não está no ponto o que está no ponto é dizer o seguinte e aí tem sim doutora Camila todo em que pese a gente está decidindo aqui a monocrática tem sim uma questão relacionada a isso porque isso é uma prejudicial que o doutor Elvio está colocando a prejudicial no seguinte sentido se a procuradora se isso é o que nós anel estamos querendo levar para um processo dizer que a orientação é o entendimento adequado para recepcionar esse pedido e operar o que diz o artigo 54 no sentido de interromper a decadência não mas acho que não tem se se não se a intenção não é essa eu acho que não tem problema nenhum porque o que o que foi trazido pelo voto do diretor Elvio é na verdade conhecer o pedido de reconsideração da Abrat e no mérito da provimento anulando o despacho por visto de legalidade e conhecer o pedido da BIAP com direito de petição então e esse e se a diretoria colegiada decidir assim isso foi feito dentro do prazo de decadência que seria 25 de julho então eu não vejo que essa discussão interfere na decisão que foi trazida pelo diretor Elvio diretora Camila eu não tenho a menor dúvida a menor dúvida me perdoe eu não tenho a menor dúvida do que está sendo discutido aqui nós estamos discutindo se a decisão monocrática do diretor Efraim é válida ou não é nula ou não isso eu não tenho dúvida até porque meu voto foi nessa direção mas o diretor relator do voto no voto de vistas ele trouxe algo que é fundamental porque ele está dizendo o seguinte que não pode não ter havido a suspensão do prazo de contagem da contagem do prazo de prescrição é isso que ele está trazendo e nós precisamos ter a segurança absoluta de que não houve a suspensão porque se não houve eu também quero discutir o mérito eu também quero discutir o mérito eu quero muito discutir o mérito mas se ocorreu a prescrição nós não faremos discussão de mérito porque isso já estará resolvido e se alguém for ao judiciário e alegar que houve a prescrição vamos esquecer aqui mérito o mérito vai ser decidido pelo judiciário se ele entender que houve prescrição então o que eu diria embora esteja em discussão não tenho dúvida está em discussão até porque eu fui sorteado para o assunto que está no processo que eu trouxe o meu voto na última reunião na reunião numa das reuniões não sei se foi a última o assunto lá é a validade da decisão monocrática ponto mas o diretor relator ele afirmou antes da leitura do seu voto ele afirmou aqui que ele tomou uma decisão palavras dele por medo não foi por coragem foi por medo por medo da prescrição então se esse ato que o diretor Efraim está trazendo emitiu como decisão monocrática ela não teve teve ou não o efeito de prescrição e por outro lado se o ato da diretora geral teve ou não o condão de suspender a contagem do prazo de prescrição é fundamental esse é o ponto então porque vamos aqui eu não eu votei agora eu tenho todo o direito inclusive de rever meu voto tenho todo o direito de rever meu voto então veja só decidir sobre a validade ou não de um ato de uma decisão monocrática e está bem defendido pelo diretor de que ele tinha o direito de fazê-lo decidir aqui por validar ou não o ato a decisão monocrática pode dependendo daquilo que se discuta ter ocorrido a prescrição ou não então as duas coisas estão relacionadas isso que eu não concordo diretor só explicando melhor porque no seu voto ele conhece o pedido da BIAB como direito de petição e isso é trazido para o colegiado então assim independente da orientação que foi dada na minha decisão ser reconhecido ou não como interrupção suficiente para interromper ou para ajudar a decadência quando o senhor traz esse reconhecimento para o colegiado e antes do prazo de 25 de julho está resolvido está resolvido se tivesse deliberação exato esse ponto é focado mas a deliberação é interrompida não aí não pode deixa eu só fazer uma colocação a Camila na manifestação da doutora Camila fez uma colocação que me chamou atenção num ponto eu sempre me declarei impedido em processo da RBSS em função do que eu fui diretor da Eletronorte trabalhando na Eletronorte e trabalhando esse processo agora a colocação que você fez que essa discussão aqui não está discutindo o merda daquele processo está discutindo uma petição da 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 ABAP discutindo a resolução lá de trás 2017 2017 aí agora me deu uma questão seguinte até que ponto eu estaria impedido porque não não tem a ver com o processo de merda onde eu trabalhei é eu estou aqui só quando você falou aí uma coisa que me veio a cabeça aqui eu falei assim peraí nós estamos discutindo aqui uma matéria genérica matéria processual e formal eu entendo eu estou formando entendimento que eu posso manifestar no processo eu não não estaria impedido porque eu estaria impedido sim lá no processo onde a manifestação formal do eletronorte onde eu atuei nas duas resoluções que é o processo de mérito do processo de mérito é eu até consultaria o eminente procurador mas entendo que eu possa manifestar eu tinha entendimento ao contrário mas a a fala da Camila me chamou a atenção aqui uma coisa que que eu ainda não tinha falha minha não tinha percebido eu achei que era fazer tudo parte do mesmo processo não tudo bem acho que é uma avaliação importante a ser feita aqui eu pergunto aos senhores pelo adiantar da hora e por essas questões que talvez o diretor possa querer avaliar melhor se cabe ou não se é possível ou não fazer essa decisão se a gente pode fazer uma suspensão da reunião e voltar depois do almoço pode ser às duas e meia três horas duas e meia quanto mais apertado melhor duas e meia porque hoje a gente ainda tem bastante processo para deliberar pode ser? para mim está ótimo então está bom obrigada boa tarde até daqui a pouco e aí a gente tem um 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 Obrigado.